Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Pancada Plays. E aí, galera? Eu sou o Camé. Eu sou o Rick Dias. E eu sou o Siof. E esse é o Triforce Cast, galera. Ficou sem força isso aí, cara? Por quê? Porque, na verdade, eu buguei na hora de eu falar, mano. Você falou Camé? Tipo, eu quero um mé. É porque, na verdade, o Siof, a Nayana vive mexendo o saco porque o certo é falar Camé, não é Cami. Eles falam que, sim, não é errado. O japonês mesmo, o certo é Camé. Que nem o nome dela, não é Sanae. Sanae. Interessante. Às vezes eu bugo na hora de falar, entendeu? Daí eu falo Camé, às vezes falo Camé. Mas bora falar Camé que o pessoal dá mais pra cima do Camé. É isso aí. Então, antes da gente partir pro tema de hoje, galera, eu vou apresentar pra vocês. Muitos já conhecem. Estamos aqui com o convidado Cami. Quero dizer, Camé. Né? É, ele mesmo, galera. Camé, eu vou te pedir uma coisa, mano. A gente pede pra todos os convidados aqui pra se... Calma, calma. Não é nada demais. A gente pede pra todos os convidados se apresentar. Falar como... Como a gente vai falar de um game, né? Eu quero que você conte como é que é a sua história de games, né? O que você pode falar aí da sua infância, da sua adolescência, da sua terceira idade como agora, eu quero dizer, da sua idade atual. Revelações à minha idade, hein, mano? Né? Cara, eu como gamer, mano, eu comecei no básico do básico mesmo. Eu comecei com o Atari, né, mano? O primeiro videogame que eu tive na vida foi um Atari, mano. E antes disso, eu lembro que eu ia muito... Na época já... Hoje em dia não existe mais, mas na época eu ia em alocadora, né? Sim. E jogava na alocadora, entendeu? Muitos consoles, né? Quer dizer, muitos não, porque na época só tinha o quê? Super Nintendo e... Eu jogava o quê? O Super Nintendo e o Mega Drive, se não me engano, na época. E... Como na época a gente não tinha a construção tão boa, a única coisa que minha mãe conseguiu comprar pra mim foi um Atari, né? Eu falei assim, ah, não posso te comprar um Super Nintendo hoje em dia, mas tem esse aqui, entendeu? E como eu era viciado em jogar em alocadora, eu falei, beleza, né? É um jogo game. É uma porta de entrada pra mim, né? Sim. E eu aceitei, gostei muito do Atari, mano. Nossa, eu jogava pra caraca aquele do carro lá, o Enduro, né? E... Já viu o final dele? Não lembro se eu cheguei a ver, mas provavelmente não, porque eu nunca fui, tipo, de perfeccionista em jogo, assim, de querer platinar e zerar, ainda mais quando eu era criança, né, mano? Eu jogava casualmente, né? Mas... Tinha muitos jogos que eu gostava de jogar nesse... no Atari, né, mano? E... Eu lembro que depois eu também comecei com o Super Nintendo, né? Joguei vários jogos do Super Nintendo, que eu jogava na casa de um amigo meu e até um certo dia que eu pedi pro... pro Papai Noel que eu queria um Super Nintendo e... milagrosamente apareceu na... na minha porta de casa um Super Nintendo. Eu sei que minha mãe, depois eu acabei escutando a conversa dela, ela comprou um... comprou da locadora que a gente ia lá, usado do cara. Da locadora, né? pra lidar, né? Ela fez meio que uma troca do Atari pelo Super Nintendo. Pelo dinheiro, né? Pelo Super Nintendo. Legal. Eu me matava de jogar o Top Gear, né, mano? Que, nossa, na época eu gostava de jogar Top Gear. Jogava com a minha família toda, mano. Jogava até meu avô, minha avó, jogava comigo, mano. É uma infância bem... bem da hora, mano. Que meus avós eram muito participativos pra essa questão de jogo. Jogar Bomberman, Donkey Kong, mano. Top Gear, aqueles Sonic Wings também. Nossa, e meu avô, mano. A gente regaçava de jogar mesmo esses joguinhos, mano. Sonic Wings é muito bom mesmo, mano. É, sim. Joguei bastante já. É... A infância não era cuchala, mas era da hora, né, mano? É, era da hora, com certeza. Não, é bacana, mano. E aí... Eu iniciei nessas paradas, né, mãe. Depois, meu avô falou assim, ó, se você quiser, o da época lá que era o Playstation, falou assim, ó, você dá o Super Nintendo pra sua avó e eu te compro o Playstation. E até foi um dia, a primeira vez que eu viajei pra fora do país, assim, né, que foi tipo o Paraguai. E a gente foi pro Paraguai e ele falou pra mim isso aí. Falei, beleza. Eu aceito, né, porque Playstation pra mim era o point pra mim, porque eu lembro até então que teve um certo dia que eu fui na locadora que eu ia jogar 64 lá no Nintendo 64 e tava ocupado. E o rapaz falou, rapaz, ó, eu sei que você nunca jogou esse console aqui, mas você não quer dar uma testada nesse Playstation aqui, mano? Não é bacana, tem uns joguinhos legais aqui. E como eu era meio nintendíssimo, né, mano? Porque eu só jogava o Nintendo, né? Eu jogava um pouco o Mega Drive e jogava só mais o Nintendo mesmo de coisa de Mario, entendeu? Falei, beleza, vamos testar, né? E foi o paixão à primeira vista, mano. Eu gostei demais do Playstation, mano. Eu lembro até hoje que foi um... Eu não lembro o nome do jogo, mas era um jogo de um rato amarelo. E é um jogo de fase, é um jogo de bem arcade mesmo. E ele tinha uma metralhadora giratória na mão, até não lembro o nome desse jogo, mas era muito divertido, mano. É que falando de Playstation, tem muito jogo, né, cara? Pra poder achar um ali nessa lista enorme. Eu não lembro do jogo, porque realmente foi o primeiro jogo que eu joguei no Playstation e faz muitos anos, mas ficou marcado esse jogo de rato aí, mano. Certo. Então, no caso, na época do 16-bits, pelo menos, você foi full Nintendo? É, full Nintendo. Eu jogava, como eu falei, jogava mais o Mega Drive também, mas era muito pouco, até mesmo porque eu não tinha quase ninguém que tinha Mega Drive, entendeu? Eu quase não tinha noção de pessoas por perto. Entendi. Era mais Nintendo mesmo, porque meus amigos, pelo menos da minha vizinhança lá, eram quase full Nintendo, entendeu? Então, eu fui baseado mais na infância nintendíssima. Então, você começou pelo Atari, foi pro Super Nintendo, depois você pegou um Playstation. Sim, sim. É, você até já comentou de um jogo de corrida de RPG, né? Que foi uma novidade até você ver você comentando sobre esse jogo de RPG do Playstation. Isso, é um jogo da Square Soft, né? A antiga, antes de fazer a fusão com a Enix, né? A Square Soft agora é o Square Enix. É um driving RPG da Square Soft, né? Ele é totalmente japonês, porque ele não chegou a vir pro ocidente. Mas é um jogo que eu recomendo pra todo mundo jogar, mano. Chama Racing Lagoon, mano. Racing Lagoon. Até quem me apresentou esse jogo aí foi o irmão do Crimson, o Vitor. E a gente jogava demais esse jogo, mano. É um jogo muito bacana, cara. Tem um jogo da Square Enix chamado Bahamute Lagoon. Tem, tem também. Tem, tem sim. E você tem o Racing Lagoon. E eu, mas esse Racing Lagoon é muito bacana, mano. É uma pegada bem... Depois eles fizeram outros jogos baseados nesse... nesse jogo. Ainda vou conhecer esse jogo. Sim, sim. Eu recomendo pra todo mundo, mano. Dar uma jogada que é um RPG diferente, mano. Onde corrida é uma coisa mais focada na rua e batalha de corrida. Até mesmo porque é uma pegada japonesa, né? É um jogo japonês. Então tem aquele negócio de... Como é que chama lá? O pessoal faz aquelas drag races lá. Sim. Arrancadão que fala, né? É. É o... Tipo sprint, né? Isso, isso. Drag race. Isso. Você vai lá, batalha com o cara e... Batalha de carro, né? Você aposta com o cara e você ganha e você tem direito a pegar peças do carro do cara e você perde e o cara pega peças do seu carro, entendeu? Tem bola. Tem muita coisa também. É legal. Tem campeonato. É legal pra caramba esse jogo, mano. A história também é uma história bem legal, entendeu? Entendi. O Nintendo 64 você chegou a pegar ou você teve só o Playstation nessa época aí? Nessa geração? Na verdade. 64, nem eu disse. 64 eu jogava só na locadora, mano. Eu não cheguei a ter em mãos pra mim, mas eu jogava bastante locadora, entendeu? O Pokémon Stadium, vixi. Eu jogava demais o Mario Kart e o Pokémon Stadium. Elas que eu mais jogava no 64, né? É, os mais populares, digamos assim, né? O que montava em alta, o Mario sempre teve. Hoje eu tenho o 64 graças da minha esposa, né? Que ela é meio viciada em 64, né? Ah, bacana. Na minha infância eu não cheguei a ter, não, mano. Eu só jogava via locadora mesmo. Show. É, aqui a gente é, entre aspas, a gente é mais, na nossa infância a gente jogou, pelo menos no meu caso, no caso do Rick, acho que você também, né? A gente jogou bastante Mega Drive, né? É, eu não tive Mega Drive, né? Eu tive Master System. Sim, é verdade. Eu não tive, eu não tive, era 16 bits. Isso aí eu só via na casa dos meus amigos. Principalmente do seu amigo rico que tinha todos os videogames. Não, não, não. Não tinha nenhum amigo rico que tinha videogame, todos os videogames não. Eu tinha o Alex, né? Eu tinha um primo. Eu lembro que você comentou no meu podcast inteiro que você tinha um primo. Ah, eu tinha um primo que tinha todos os videogames, mas eu só via ele em viagens, né, cara? Só quando viajava pra casa dele. Entendi. Bom, mas hoje a gente não vai estar falando exatamente de todos os videogames, né? A gente já teve outros podcasts e provavelmente a gente vai voltar com certeza absoluta a falar novamente no futuro. Hoje a gente vai falar do nosso querido, do nosso amado Monster Hunter World. Será que é tão querido mesmo? tão amado mesmo? Pelo menos a gente vai dar a nossa opinião aqui sobre o jogo, né? Não sei, acho que não, hein? Pode ser que sim. Será, mano? Pode ser que sim, pode ser que não. Uma coisa é certa, o Monster Hunter World, ele assustou, entre aspas, né? Acho que a palavra certa não seria assustar. Acho que a palavra certa seria empolgou a galera que já gostava da franquia Monster Hunter, né? Causou impacto. É, causou impacto, é isso. Exatamente. Causou impacto. Ele foi lançado em 2018, dia 26 de janeiro de 2018, né? Para Xbox One, Playstation 4 e mais pra frente, dia 9 de agosto de 2018, também ele foi lançado pro PC, né? Porque na época o time de desenvolvimento falou que eles não estavam acostumados com a plataforma PC, né? E eles precisavam de tempo pra poder desenvolver o jogo no PC. Eu lembro que foi o que eles falaram na época. Mas a gente começou a jogar ali no Playstation 4, né? A gente que estava acostumado com os Monster Hunter anteriores, a gente se deparou com muitas modificações, né? Teve muita coisa nova, principalmente gráfico, né? Porque, cara, assim, eu falo pessoalmente, eu não sei se é de vocês também, mas eu como um fã de Monster Hunter, sempre quis ver um Monster Hunter nas plataformas grandes, sabe? Com gráfico maravilhoso. Porque, né? Porque como eu jogava Monster Hunter 4,5... jogava o Free Day Night, quatro teammates, falava, mano, eu quero ver isso aqui na TV Zone e tal, né? Na época, eu não tinha ainda a TV que ela tocava, mas eu falei, eu quero ver ele rodando resolução alta e tal. E o que que... Bom, o que que a gente achou no começo ali do Monster Hunter World, né? O que que... Eu vou começar perguntando do trailer. Vocês chegaram a ver o trailer da E3? Opa, com certeza. Com certeza. Acho que todo mundo viu, né, mano? Eu não lembro muito de como era o trailer, mas eu tenho certeza que eu vi, mano. Isso eu posso garantir, cara. É, eu também não lembro 100% de como era o trailer. Naquela época que eu vi o trailer, ele... Eu tava começando a jogar Monster Hunter, tava começando a entender como é que funcionava aquela parada. Quando eu vi aquele trailer lá, cara, que começou a mostrar lá o meio de um monte de mato e daqui a pouco passa um bicho voando ali que eu quero ratá-los e tal. Cara, eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, isso daqui não é pra essa geração, cara. Esse jogo não roda no Play 4, no Xbox. Não roda. Sabe? Tipo, eu já achei que era pra algum... Ou era pra PC, estilo os Frontiers da vida, ou seria um jogo pra, tipo, Playstation 5, Xbox, né? Alguma coisa. Mas não, né? Depois eles mostraram. Olha, Playstation 4. Eu falei, cara, que absurdo. Esse jogo vai ser muito doido, cara. E quando falaram que era na E3, que o jogo ia sair ainda legendado em português, eu falei, mano, tem que comprar esse negócio, cara. O trailer foi animal. Sim. Eu lembro que, assistindo o trailer, a parte que eu percebi que era Monster Hunter, porque era tudo muito diferente, né? A gente tava acostumado com os Monster Hunter anteriores, né? Porque você tem essa divisão. O World pra frente, ele dividiu o que é Monster Hunter, digamos assim, né? Tanto que agora o Rise tem vários pontos aí que a gente vai até comentar um pouco mais pra frente nesse podcast, né? Mas essa diferença gráfica, pra mim, eu nunca imaginava que ia ser um Monster Hunter. Eu sabia que era da Capcom e tal, mas eu esperava uma franquia nova na época. Quando eu vi, eu falei, mano, isso é uma franquia nova. Só que aí, conforme o Hunter, apareceu o Hunter, que ele tava com aquela jaw blade nas costas, eu reconheci na hora. Não é exatamente uma jaw blade, né? que ele tá, mas ela é muito parecida com a espada de osso que tem nos Monster Hunter anteriores. E aí eu falei, mano, isso é Monster Hunter. Eu lembro que na... Eu tava assistindo, assim, eu acho que eu tava no trabalho, se não me engano. Eu tava assistindo e começou a dar aquele, sabe, aquele calafrio, assim, mano, eu preciso jogar isso, mano. Meu, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse jogo fez muita gente comprar o console, né, mano? Foi? Eu fui um exemplo disso, né, mano? Eu comprei o console por causa do jogo, mano. Exatamente. Assim como o Rise, Switch pra jogar o Rise. Exato. É, Monster Hunter, ele vende muito console, né? Principalmente no Japão, mas fora lá também. Eu, como fã de Monster Hunter, sempre fui atrás dos consoles que tinha Monster Hunter. Eu nunca fui daquela equipe que fala, não, eu fico só na Sony porque tá no PSP, por exemplo, eu vou ficar na Sony, então se a Capcom não lançou aqui, a Capcom é traidora, sabe? Nunca fui dessa vibe. Lançou no 3DS e eu pulei pro 3DS também. Porque a minha lealdade é com Monster Hunter, né? Não é com... empresa. Sim. Não é com a plataforma que tá no caso. E continua e eu acho que vai ser sempre assim, né? No caso. Mas o Monster Hunter World ele saiu pras plataformas tops e na época o trailer impressionou, né? Hoje em dia, a gente analisando do que o Playstation 4 é capaz, talvez não impressione tanto, né? O que saiu na época. Ou pelo menos o trailer. Mas na época foi realmente um boom, né? que tipo, 2018 ali, o Playstation 4 tinha alguns jogos de peso já lançados, mas o gráfico que o Monster Hunter mostrou ali também era realmente bem impressionante. Né? Na época mesmo, a gente foi parar pra ver, o único jogo que nós tínhamos assim como referência de gráficos mesmo assim explodindo em cada um dos dois consoles era o Uncharted, o Uncharted 4 no Play 4 e o Forza na época já era o 4. Não sei se era o 3 ou era o 4. Não, acho que deve ser o 3. É, então. E aí, depois que Monster Hunter saiu, pô, o mapa era todo interligado, não era igual os Monster Hunter antigos que era por sessões, então você, sabe, a floresta ancestral quando você já entrava nela, era aquela loucura, né? Era, cara, vegetação pra tudo quanto é canto, folha se mexendo, bicho pra lá e pra cá, cara, era de deixar sua cabeça completamente desnorteada, sabe? Era muito verdade. É. É outra sensação, né, mano? Mas assim, no caso da apresentação do jogo, quando você começa, é uma parte bem interessante porque a gente é apresentado a um novo continente, né? Então mudou muita coisa do que era nos Monster Hunter anteriores. A gente não tá no mesmo continente que a gente, que se passou os Monster Hunter anteriores. É o novo mundo, né, cara? Exatamente, é o novo mundo. Então você começa ali num barco, né? Indo em direção a um novo mundo. E tem até toda aquela apresentação, né, mostrando o Zora Magdaros, né, que você conhece pela primeira vez, que no começo você nem sabe quem que é, né? Sim. E aí você tá chegando no novo mundo ali, você chega por um acidente, consegue pular lá no bicho, taca o gancho lá, que aí já começa a... Aí que eu penso também, né? Na época, eu pensei agora, na verdade, você taca o gancho no bichinho lá pra poder chegar, né, aí no novo mundo. Será que aí eles já estavam pensando, já tinham ideias dos upgrades que vão sair no Iceborne e mais pra frente? Ah, tá falando da Crunch Clown, né? Exatamente, da Crunch Clown. É, mas é interessante. Aí o personagem chega lá e você tem aquela apresentação do mapa, que nem o Mano Rick falou, e no começo você não tem arma nenhuma, né? E aí você vai só seguindo ali o personagem até chegar na cidade das Tera, né? Você conhece já o... o Great Jagras e o Anjanaf, né? O Anjanaf batendo no Great Jagras ali, aquela cena você passando por baixo da perna dele. Mano, aquilo ali, eu fiquei besta, assim, quando eu vi aquilo, sinceramente. Pela primeira vez que eu vi aquilo ali, eu fiquei assim, ó. Meu Deus, mano, que gráfico maravilhoso, sabe? Você tacar a bolinha no olhinho do... É, a cenemática tá muito bem. Do barrote, né, cara? É. Essas apresentações... E aí a gente chegou em Astera, que é uma vila muito mais grande do que qualquer outra que a gente já teve no Monster Hunter, né? Tem muitas áreas. Nossa, tem muita gente, né, cara? Se a gente for pegar os Monster Hunters mais antigos, se a gente tiver dez pessoas ali numa vila, é muito. É verdade. Tudo quanto é lado, a gente subindo, gente descendo, gente sentado, gente em pé, gente trabalhando. É loucura. É. É. No caso, os chefes da vila, parado, tem a herbalista que... mais pra frente você começa a multiplicar, né, as coisas. Tem a nova mecânica de pesquisa e por isso você tem o tiozinho que tá sentado em cima de um monte de livro, que é o chefe da ecologia, né, que ele vai pegando as informações. Sim, sim. Cara, muito legal, muito legal mesmo. Qual que foi a impressão que vocês tiveram quando vocês chegaram em Astera, assim, pela primeira vez? Cara, eu a primeira vez quando... Lógico, achei o jogo lindíssimo, né? Juro pra você, assim, que eu não botava fé que aquilo ali tava rodando no videogame, cara, sabe assim? Eu achei maravilhoso. E quando eu vi um janáfia a primeira vez eu não fiquei nem impressionado com o gráfico em si. Eu fiquei com medo de uma janáfia. Falei, cara, esse bicho que eu vou ter que ficar, sabe? Cara, como é que pode? Sabe? Assim, o bicho era gigante e depois eu, né? Mais pra frente a gente vai avançando e você encontra coisa muito maior, mas eu fiquei besta com aquilo dali, sabe? O Zora Magda mesmo, ele é uma ilha, cara. Você para pra ver um bicho daquele tamanho de uma ilha, sabe? Que dali o rosto do seu console é um absurdo. Eu fiquei completamente pasmo com ele. E outra coisa que eu gostei, assim, que a gente, lógico, não quer atropelar nada, mas foi que foi esse foi o primeiro Monster Hunter que tinha uma história narrada, né? Você podia deixar o próprio Hunter, né? Do mundo de Monster Hunter ou no idioma japonês ou inglês. E isso acho que deu uma imersão muito maior pra quem tava começando na franquia, né? Porque a pessoa conseguia ver os caras falando, entendia, não era muito por balãozinho ou por... Tinha até as telas de load que ficavam contando um pouco de cada missão e eu acho que isso ajudou muito a colocar novas pessoas pra jogar, sabe? Isso impressionou bastante também na época. Com certeza, cara. Mas tinha uma historinha... Uma historinha meio... Meio balela, né? Balela não, né? Mas uma historinha boba, né? A historinha era interessante. Você tinha... Você via que os personagens tinham uma vontade de contar aquela história e você acabava se contagiando com os personagens e querendo escutar o que eles têm pra falar, entendeu? Mesmo que sendo uma coisa de ecologia, coisa do tipo. Bem legal. É. Eles são carismáticos, né, cara? Você até pega ali a sua amiga lá que... A Hedler? Assistente? Nossa, adorei ela com a roupa de verão aqui, cara. Não, muito legal. E ela é super carismática, sabe? Tipo, ela não é aquele personagem chato que fica ali encostado igual a Ashley no Resident Evil 4, sabe? Ela é um personagem útil, né? Ela ajuda e tal e ela é engraçadinha. E todos os personagens que estão ali envolvidos são... Eles possuem ali o seu papel, sabe? Tipo, um é comandante, a outra ali te ajuda te dando informação, os gatinhos que fazem comida. São interessantes personagens, sabe? A história também ela vai te levando por um... Como eu posso dizer assim, por um clímax, né? Que a gente acha que é uma coisa que vai acontecer, então fica aquela apreensão, ó, nós precisamos correr atrás para conseguir evitar tal coisa, para que isso não aconteça. E você acaba adentrando não só no mundo do jogo, mas também na história. Isso é muito bom, cara. Nossa, bom demais. Realmente, a história do Monsanto World, ela é bacana. A apresentação dos personagens aqui, foi até interessante você falar da assistente, porque a assistente, ela divide opiniões, né? Eu, sinceramente, eu gosto da personagem. Fala aí, Cami. Eu acho que ela só te coloca enrascada, mano. Ela é daquele tipo que, ah, caraca, meu irmão, olha o bicho grandão ali, ó. Boa sorte, mano, boa sorte aí, de verdade. Isso até o final do jogo. Eu vou tomar esse meu suco ali, boa sorte aí, mano, falou. É, mas é bem isso mesmo, mas o nosso trabalho é caçar o monstro, né? Então a gente salva ela de... salva ela de várias... Mas é isso que eu acho engraçado, porque tem muita gente que não gosta da Handler e fala que é justamente isso, que é uma personagem que ela... Ela não é, por exemplo, que nem um caçador experiente que tem na vila, que tem uma katana, que ele vai lá, enfrenta o bricho e tudo mais. Ela não. Ela é uma assistente. Eu não sei o que o pessoal queria que ela fizesse, sabe? Uma hunter, né? Ela é... Exatamente. Ela é uma pesquisadora, né? Isso. Ela é uma katana só pra assistir. É, ela trabalha com o cérebro. Ela pesquisa as coisas, descobre coisas, né? Que nem o legal, que nem o Henrique falou, que realmente a vila tem muita gente e cada um tem a sua função. E, cara, tem aquele sentimento de que é uma vila completa, sabe? Que ela funciona. Isso que é... Que eu tenho esse sentimento. É uma expedição, né? Quase uma cidade, né? Eles são uma expedição. A vila do Monster Hunter World é uma expedição pra desbravar um novo mundo, então... É, várias expedições, na verdade, né? A gente tá chegando na quinta frota. É, a quinta frota. É... Então, assim, ela é... Todo mundo que vai pra esse lugar tem uma função, né? No caso, o que eu entendo da assistente, cara, você nem saberia onde tá o monstro ou... Se não fosse ela, entendeu? Você teria que fazer uma pesquisa, hein? Enquanto você tá lá caçando, ela tá vendo qual o próximo monstro que você vai ter que caçar, o que você vai fazer, entendeu? Exato. Pra deixar a quest pronta lá pra você, ó, agora você tem que fazer tal coisa. Então, ela não é inútil. É, ela faz o trabalho dela. Ela faz o trabalho que ela tem que fazer, né? E ela acaba indo pro campo e, inevitavelmente, ela acaba se metendo em rascada. Isso é fato, né? Realmente. É, eu acho ela uma personagem muito carismática, né? Assim, pessoalmente, sabe? Eu acho ela muito carismática. Desde a primeira vez que a gente conhece ela, você vê que ela é viciada no trabalho dela. Ela gosta do que ela tá fazendo. Você vê ela no barco da primeira vez que você encontra ali que tem aquela conversa com o carinha do Moço Anticote de Meite lá. Ela é uma super nerd, né? É, exatamente. Como que eu esqueço? É, o ex-cadete. O ex-cadete. Porque tem o carinha que é igualzinho o ex-cadete, né? Depois até tem a Lori de que ele veio mesmo. Mas isso daí saiu mais pra frente, né? A Lori falando que ele veio mesmo do 4 Ultimate. Mas aí tem aquela apresentação do começo do barco e ela chega super animada, né? Ela vem toda leigrona e tal e ela puxa aquele monóculo e já vai olhar assim pra pesquisar a água, né? E fala com o seu personagem todo animado. Realmente, ela faz muita besteira. Faz besteira pra caramba. Mas, né? Eu acho que faz parte ali. Ela é um pouco desajeitada mesmo, né? É o jeito dela. E uma coisa legal que é o seguinte, a Capcom levou a sério essa parte de Hunter porque, lógico, nós temos ali algumas coisas que temos que ficar pesquisando e tal. Mas o trabalho dela, antes, nós fazíamos isso em Monster Hunter, nos mais antigos. Mas o trabalho dela mesmo é o caso de pesquisa e ela que traz todas as informações. O bicho é isso, isso e isso pra você. Isso. E o senhor falou. Ela tá ali pra trazer informação, né? No Rising, por exemplo, a gente não tem. A gente tem só a moça da Gilda que ela abre o livro e fala assim, ó, tá aqui, caça esse bicho. Ela não. Ela vai pesquisar e fala, ó, apareceu o bicho tal. Vai lá dar uma olhadinha, vê o que você consegue dele e tal. E é muito maneiro. Eu, particularmente, gosto muito dela, cara. Acho da hora. Nos Monster Hunter antigos, eu tenho a impressão de que os... o Quest Giver, né? Da Gilda, ele meio que já tem, já sabe, já tem as informações do que tem que ser feito. A vila já sabe e ali só tem uma pessoa gerenciando quem vai pegar cada quest. Ele tem até uma cara de gerente, né? os Quest Giver dos Monster Hunter antigos. Já essa, não. Ela participa na pesquisa, na descoberta do mundo, do novo mundo. Isso. Eu acho que nos antigos, não falando mal, tá? Mas, por exemplo, o pessoal que representa a Gilda lá, eles são meio falsos. Ele vira pra você e fala assim, ó, apareceu um bicho novo, nós não conhecemos ele. Vai lá caçar ele. Aí você vai lá e... Entendeu? E nesse daqui, não. Ela fala assim, olha, apareceu um bicho completamente diferente e tal. A gente não deu o nome pra ele ainda, mas tenta pesquisar mais sobre ele. É a primeira vez que você vai lá, procure o bicho desconhecido. Aí você, opa... Mas é normal, né? Normal porque você teve uma evolução de tecnologia, né, cara? Claro. Aí, aí, quer zoar lá o Monster Hunter que o cara fala com caixinha de texto com esse aqui que é dublado, animado. O cara tá ligado, né? É uma pegada, pô. Ele esticulava os braços parecendo um boneco, né? É verdade. Mas tem muita coisa mesmo. Cara, a vila, essa vila Asteria que a gente tá falando que tem muitos personagens, a gente vai falar aqui de todos aqui, a gente vai ficar o podcast inteiro também decorrendo sobre ele. Mas tem uns bem interessantes. A Händler é uma porque ela vai seguir a gente pelo resto do jogo, né? Ela ajuda a gente de tudo quanto é forma. Ela pode ser desastrada, ela pode fazer as caquinhas dela até porque ninguém é perfeito. Mas, cara, ela vai ajudar muito a gente. E na vila a gente tem outro personagem que eu acho muito interessante também a gente falar um pouquinho também, que é o cara que tenta capturar Elder Dragon, mano. Estamos falando do comandante. O comandante da vila, mano. Ele é o comandante, ele é o Beres, né? Ele é o chefe ali, ele que comanda em tudo. E ele que dá as ordens, né? E também te orienta bastante do que você tem que fazer, né? Entre o pessoal da vila inteira, porque na verdade a gente tem aquela bancada enorme no fundo da vila de Astero e ali tem aquelas reuniões, né? Quando a gente descobre algum monstro, alguma coisa diferente, sempre tem uma reunião ali, né? Às vezes em outros pontos, na verdade, mas na maior parte é nessa mesa e ele passa pra gente as informações. Só que a informação ele passa pra handler, ele passa pra assistente, né? Ele fala, olha, a gente tem que caçar tal monstro porque foi descoberto, ele tá atrapalhando na nossa rota. É aquela desculpa que tem sempre em Monster Hunter, né? Pra você caçar o monstro, é porque o monstro tá atrapalhando em alguma coisa. Então ele passa as informações pra assistente e ele fala, vai lá falar com a assistente, que ela tem todas as informações, né? Então ele fala o básico pra ela, ela faz a pesquisa dela e passa pra gente as quests, né? Então esse comandante é bem bacana também, que dá essa... Ele é o líder, né? É o líder da vila, né? Ele é o líder de Astera. Um personagem bem bacana. E ele bota o respeito, hein? Nossa, bota? O jeito... A voz que usaram pros personagens eu gostei bastante, né? A voz dele é uma voz forte, né? Uma voz que realmente é uma voz, assim, de chefe, sabe? Que as pessoas não iam falar não, você tá errado e tal, não. E a forma que o diálogo é feito também é muito bem desenvolvido, né? O jeito que ele fala da situação e tudo mais. A gente não vai lembrar aqui dos detalhes, né? Mas é um personagem bem bacana mesmo em Astera. É maneiro. Ele... Quando é pra falar calma, você vê que ele fala calma mais firme e quando ele é pra soltar o berro falando ataque, hein? Ele fala, então, tá aí, vamos pra cima. É o verdadeiro líder, né? É legal. Vamos falar um pouco da gameplay do jogo? Tá bom. Tá cansado, Seof? De ouvir falar da vila? Não, é que eu... É que, cara, tem muitos personagens, cara. Se a gente começar... Eu não vou falar de todos. Eu acabei de falar isso, Seof. É, é. Não é que, assim, alguns personagens... Você vai falar dele, mano. Tem outros personagens interessantíssimos. Por exemplo, aquele senhorzinho, aquela senhorinha também. Já falei. O nome deles. Tem outros... Cara, tem tanto personagem interessante. Se a gente começar a se empolgar com isso, mano... Não é empolgação, mano. É o que eu acho que é importante falar, mano. Porque quando a gente for para o Iceborne, a gente tem que falar que o filho dele se torna, né? Você sabe. Não é o Iceborne. Sim. Entendeu? É algo que eu acho importante pra falar, não é... O resto dos personagens eu não acho importante, mas a handler, que vai ficar com a gente o resto do jogo e o comandante aqui, eu acho interessante falar sobre eles. Mas, realmente, vamos falar do gameplay. O gameplay, a gente é apresentado primeiro sem nenhuma arma, né? Que é quando a gente chega. Que é praticamente nada, né? Você só vai andando. Mas aí... E se esconde. E se esconde no matinho. Só se esconde. É verdade. Só tem um cozinho lá, um Dung Bomb ali, no matinho. Sim. E sai correndo. Eles ensinam a mecânica de Stealth, né? Logo na primeira vez que você chega. Porque como você não tem arma, você não pode enfrentar o monstro. Então, quando você agacha o seu personagem perto de uma moita, por exemplo, ele dá aquele espécie de blur, aquele efeito de desfocado em volta. E é como se o monstro não estivesse te vendo, né? É, fica tudo escuro, né? Dá um... É, um... Tipo uma vinheta, né? A vinheta. Isso, é o efeito vinheta, exatamente. É, o efeito vinheta. Fica tudo escurecido e aí os monstros não te enxergam. Eles vão embora e aí você completou aquele momento ali e já vai pra próxima fase, né? Que é matar esses monstrinhos que você acabou de ver. Você vai conhecer a vila, tudo isso. É o começo do jogo. Nunca mais eu usei ela. Ficar escondido. Nunca mais. Agora que vocês falaram... Eu uso várias vezes, cara. Eu nunca usei. Nossa. Eu acho que isso vai do jeito que a gente joga, né? É, eu nunca usei. Eu vou pra frente, dando porrada. Tira porrada e bomba. É, tira porrada e bomba. Dependendo do caso, se eu quiser me curar rapidamente. Então, essa é uma das coisas que mudou bastante do monstro antigo pros atuais, né? Antigamente, você queria correr pra se proteger e tomar uma poção, né? Você saia do mapa, tomar uma poção no outro mapa e voltava. Era a coisa mais roubada que existia. Hoje em dia, o que você pode fazer é isso. É se esconder no matinho e tomar a tua poçãozinha ali agachadinho. De boa. É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso, não. É, sim. O engraçado é que se você agacha e você coloca pra tomar a poção, você consegue apertar o botão de correr e ele vai mais rápido. Olha! Tô sabendo. Certo. Coloca pra tomar a poção agachada e coloca pra correr e fica quase na velocidade de correr. Caramba! Eu aprendi isso também. É, bem legal. Agachado tomando poção, ele corre, ele corre com a... Ele aumenta um pouco a velocidade de correr. Não fica exatamente como correr, mas eu acho que fica bem próximo. Fica com menos. Eu nunca tentei, geralmente eu fico parado mesmo no agacho. É, eu também não tentei isso agora. É, bem bacana essa mecânica nova. E, um... Ah, vocês falaram isso? Então, o gameplay, né? O que melhorou 100% pra muita gente é justamente você poder tomar a poção correndo, andando, né? Nossa, isso aí é... Fenomenal isso aí. Em vez do cara chegar... Antigamente era só possível com a SNS, no caso, né? Ou não? Eu não lembro. É, não, mas não correndo, né? Você podia... Ah, sim, então correndo, né? Não era um punho, né? No caso, né? Isso, você podia usar itens com a SNS. Qualquer tipo... Vários itens, né? No caso. Eu não sei se eram todos, mas eu acredito que você conseguia, né? Com a SNS. Mas correndo foi a primeira vez, né? Você tá andando lá, usa a poção, o personagem continua. Ah, várias coisas que você faz correndo agora, né? Você pega as matinhas correndo, né? Nossa, você pega os itens correndo, você... Várias coisas que você não precisava, é... Antes você precisava ter o reagente, né? Você precisava ter o item, né? Agora você não precisa mais, você já tem um negócio básico lá pra poder acumular a faca, pra poder soltar a redinha, pra poder pescar. Tem várias coisinhas que... É, ele não gasta, é tudo automático, né? Tá tudo lá, né? É, tem muita coisa que ficou... Ficou muito mais fácil, né? Poxa, eu acho que é uma super evolução, né? Eu sempre achei um absurdo, caramba, poxa, é só uma varinha de pesca aqui, poxa, por que que eu tenho que perder minha varinha de pesca, né? É, na verdade, você perdia as bait, né? É, você perdia a bait, mas... É... Cara, eu nunca ouvi falar em bait, em bait, é... Falsa? Fake bait? É, meu, tem... Sem contar que antes, pra você pescar, dependendo do peixe que você ia pescar, tinha que fazer um monte de... de coisa diferente, combinar uma porrada de item lá pra poder aparecer um peixe específico. Hoje em dia não precisa mais disso, né? É... Tem coisa... É, tem coisa... Facilitava, né? Pegar certos tipos de peixe, né? Holdenfish, né? Esse específico, cara... É, nossa... Se tem que ir lá com outro bicho lá que seja um gato pra poder pegar o... o... Holdenfish, meu, era uma dor de cabeça danada, cara. Nossa, mano... Eu nem pesca... Outras coisas que ficou também... Nossa, nem pescar com... com varinha, eu pesco mais. Eu vou lá, vou no bagulho, jogo a rede, pega dois, três peixes, e depois eu volto outra hora. Também não tem quest de pegar peixe, né? Nossa, eu só tenho aquelas quest, aquelas entregas de vila. Finalmente, mas a quest de ovo... vai acabar com essas quest, né? Essas quest que não têm tanta necessidade de existir no Monster Hunter, né? Que é um jogo de caçar monstros. Sim, exatamente. Uma das coisas que eu achava ridícula nos Monster Hunter dos antigos, mano. Tipo, eu que joguei no Monster Hunter 1, iniciei pro Monster Hunter 1, que até foi uma coisa que quase fez eu desistir essa frontia, mano. Eram essas quest de açar carne, você tinha que ir lá carregar ovo e buscar a teia de aranha, entendeu? Eram umas coisas que eu ficava, meu, pra quê, velho? É. Isso realmente espantou muita gente da franquia, porque... Ainda mais início de jogo, entendeu? Sim. É, o início de jogo que tem que puxar, né? O seu interesse. Sim, sim. Exatamente. Aí você começa fazendo uma coisa chata, realmente você não vai querer continuar. Dependendo do que for. Se você não insistir no jogo e tentar o que vai ter pra frente, mano, tu para ali, mano. Porque eles não te dão nenhum incentivo em questão de de oh, monstro, entendeu? As quests de iniciais ali é somente essas básicas de de coleta, né, mano? Não tem nenhuma de caça. Você tem uma primeira quest de caça, você tem que fazer pelo menos umas seis, sete quests, se não me engano. talvez um pouco menos, mas mesmo assim é um bom bocado. É, mas na verdade, todos os monstro. Dependendo se você não sabe muito bem aonde ou o que tem que fazer, pra você concluir essas cinco quests aí de Gatling, por exemplo, você vai demorar quase duas, três horas. Você tem que dar um rolê gigante, mano. Nossa, cara, quantas vezes, até no Monster Hunter World tem algumas dessas de coleta também, né, cara? Caramba, é que eu fiquei um tempão, porque eu simplesmente não descobria qual era o 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 hoje em dia o acesso à informação é muito mais fácil, né, mano? Antigamente não tinha essa ah, vou pesquisar ali no Google ali como é que faz isso. Nossa, né? Né? Com certeza. Com certeza. Você não achava a internet tava num um estrado pré, estado pré ainda, né? Você não tinha todas essas informações blogs, né? Mas que você tinha uma comunidade do do Orkut que você batia a papa tinha é, pô, PSP Brasil tinha lá um fórum lá é, 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 eterna de Monster Hunter, cara. As pessoas trocavam ideia constantemente lá. Tinha, tinha um site que eu acho que do Brasil que tinha uma Fatales Brasil os caras BR alguma coisa assim. Sim. Uma comunidade de Monster Hunter ali, só no fórum, né? Isso. Era bem era bem completo mesmo o Fatales Brasil. Tava bastante, pessoal. Os caras faziam se não me engano não sei se foi eles que foram que começaram com as traduções eles fizeram a tradução do Monster Hunter 2.2 e aí você tinha em português BR também. É, sim. Era uma comunidade bem ativa mesmo era bem bacana, pessoal. E foi onde eu peguei também e comecei quando eu comecei a jogar o 2.2 eu peguei por eles mesmo, né? Tradução e tudo mais joga em português, né? Por que eu vou jogar em inglês se tem em português aqui? É. O outro ponto que eu vejo bom também que a Capcom fez nesse Monster Hunter World foi tanto a movimentação do Hunter na hora dele correr, dele esquivar, por exemplo, que eu acho que tá muito mais fluido. Antigamente quando a gente ia fazer uma esquiva, por exemplo, o bicho dava uma rabada na gente dependendo de como era o hitbox pegava e pegava feio. Ainda tem um hitbox meio zoado ainda, né? Tem alguns bichos que tem um hitbox bem roubado. Mas tá muito melhor do que os hitbox antigos dos Monster Hunter mais antigos, cara. Tem bicho, por exemplo, que ele é maior do que a gente, o rabo passa assim praticamente três palmos na nossa cabeça, o bicho gira o rabo e bate na gente, cara. Esse hot é meme, né, mano? Esse hot lá do F1 lá é meme do Monster Hunter de hitbox, né, cara? Você botar lá na base, no acampamento que ele te acerta, mano. Em mundo de hitbox o PZOV é rei, né, filho? É, não. Tá louco. Outra coisa que pra mim melhorou drasticamente no Monster Hunter World foram as skills, né, das armaduras, que antes você tinha que completar 10 pontos pra poder a skill ser ativa e aqui já não precisa. Você tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, dependendo da skill, né? Isso pra mim foi uma evolução enorme porque você não precisa fazer um combo gigante pra poder ter uma skill, sabe? Você já tem a skillzinha ali de boas, pra você já começar, mesmo estando no nível 1, você já começa a utilizar ela. É, realmente, isso daí foi uma melhoria muito grande e você consegue perceber, né, qual a diferença que a skill faz, né? Que tipo, ah, tem, por exemplo, Focus aqui, ela deixa mais rápido o carregamento. Você pode ir lá usar o nível 1 e ver se é bom. Se você gostou, aí você vai lá e vai atrás do nível 3, né? Seria uma... Isso não impede a criação de builds e nada mais, porque você vai fazer as... Você vai continuar fazendo builds, né? Pra você atingir nível 5, nível 6, que é o que você vai... Por exemplo, você quer dar muito dano, alguma coisa do tipo. Ou, é... Você focando nessas metas, né? de atingir níveis altos de uma skill, você vai precisar fazer builds e tudo mais. Não tem essa de... Ó, matou as builds. Não, não matou nada, cara. É. Tá lá. Pelo contrário, né? Na verdade, eu acho que no Monster Hunter World você consegue fazer muito... As builds com muito mais skills. E falando em parte de armaduras, eu vejo também uma coisa que ficou bem mais fácil pra nós agora, jogando Monster Hunter World. Na sua concepção, agora você só precisa de certos itens, metais e partes do monstro, né? Antigamente, nós tínhamos que ter peixe, não sei das quantas, folha, não sei da... Folha do alto da montanha. E ainda mais, por exemplo, o Monster Hunter 3 Ultimate, que é um sacrifício pra você conseguir dropar item, cara, era extremamente difícil, entendeu? Você ficava ali, você enfrentava o monstro umas 30 vezes pra ver se conseguia sair tal item. E hoje em dia não, você enfrenta ele talvez uma, duas vezes no máximo, pum, já apareceu o item que você precisa, você vai lá e consegue construir sua armadura. Entendeu? Você não perde mais fazendo sua armadura, você vai perder mais tempo agora evoluindo a sua armadura. Você acha que ficou mais fácil comparado com os antigos? Ah, eu acho. Construir a armadura? Eu acho. Olha, 3, 4 quests você de repente consegue fazer a armadura completa do monstro, mano. Ah, depende do monstro, né, cara? Depende do monstro. O monstro Law Rank, por exemplo, você faz duas vezes. Fala, Rick. Desculpa, você não sabe qual foi a minha dificuldade pra conseguir fazer a armadura do Brachidius do Monster Hunter 3 Ultimate, cara? Eu tive que enfrentar ele quase 30 vezes, não é mentira. Não, depende do monstro, cara, por exemplo, vai fazer uma armadura de um Elder Dragon, por exemplo. Ela tem, nossa, ela tem uma dificuldade de você conseguir dropar alguns itens também, você vai lá e mata muitas vezes pra poder, 5, 6 vezes também, até mais, pra poder fazer a armadura do... tem um dia que eu demorei uma noite inteira matando um monstro e eu vou ter conseguido montar a armadura, cara. O 7 que tu tava, Punks, o 7 que tu tava, esqueci o nome do 7. O que eu tava aqui era do Brachidius agora. Ou no último, na última você tava com o Brachidius? É, com o Relance. Ah, da, 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 da Polerdance, esqueci o nome do 7. do Kuvitaroff? Do Kuvitaroff. É verdade. eu passei uma noite inteira, uma madrugada, cara, farmando o Kuv pra poder montar o Kuv, cara. Sim, mas aí é um bicho já mais específico, né, os Elders mesmo, eles possuem ali aquela, aquela dificuldade. Mas no Monster Hunter mais antigo, tipo o 3 Ultimate que eu tava falando, ali é tudo quanto é monstro, cara, pra você fazer uma, uma armadura boba ali do, do Ratalos, por exemplo, do, do, do High Rank, cara, dependendo do item ali, você enfrenta ele no mínimo, umas 5 vezes. o Ratalos é embaçado porque tem a wing lá, né, pra pegar vazia, pegar a wing, pra fazer a cabeça, é, é, é osso, mano. É, tem que, é bem chato mesmo, você tem que quebrar uma parte específica do monstro, e ainda tem uma chance bem, exato. Aí, agora deu até uma amenizada, entendeu? Os monstros mais normais, assim, você até consegue fazer um 7 mais fácil. Os Elders mesmo, que nem a Kuvitaroff, por exemplo, demora, né, você vai ter uma, uma certa dificuldade ali pra conseguir e tal, vai demorar mesmo, mas uns outros ali ficaram mais fáceis, eu pelo menos acho que ficou um pouco mais fácil, e sem a necessidade de você ter que pegar um monte de item que não tem nada a ver com a arma, né, pra que que eu vou pegar uma droga de uma erva da montanha pra poder fazer uma espada, cara? É, isso daí que você tá falando é justamente segunda geração, mano, que eu lembro que precisava de montanha erbe. É, então, uma loucura. E o 3 Ultimate eu concordo plenamente com você, cara, ele, eu acho que até hoje ele é um dos mais difíceis que tem pra farmar, até os antigos eu acho que não era tão radical quanto foi o 3 Ultimate, o 3 Ultimate eu acho que eles pegaram pesado mesmo. Ah, mas o 3G Hack do 3 Ultimate é muito insano, cara. Ele é. Você enfrentar aquele, não sei, de Nargacuga, nossa, nossa, é coisa de louco. É loucura, loucura mesmo. E o, é pra falar aqui um pouquinho dos monstros aí, o que vocês acharam dos monstros do Monster Hunter World de base? Cara, eu gostei bastante do Roast, não é o Roast assim, preferido de monstros, no caso, não é os meus monstros preferidos que tem, mas eu gostei bastante, cara, acho que ficou bem original, de acordo com o jogo, né, e eu gostei muito, principalmente, por causa do primeiro update, mas vamos falar dos monstros, o primeiro update é meu queridão, né, que é o Devil Joe, mas, cara, os monstros que vieram ali, a gente conhece primeiro o Anjanaf e os Great Jaggers, né, os Jaggers basicão, é aquele mesmo, se você for falar dos antigos, seria os drones, né, da terceira geração, ou seria ali o Great Jag, da terceira geração, Jag, Bag, né, ou então o Velocidrome, né, tá nessa linha aí, né, de dificuldade, que é os monstros iniciais. Achei um monstro muito bem feito, graficamente, né, é bem bacana mesmo, o Anjanaf, que nem o Mano Rick mesmo falou, dá um medo, o dinossauro grandão lá, e o que eu prestei atenção foi na garra dele, aquelas garra enormes, pá, passa aquela garra, você fala, mano, o bicho passar na minha barriga já era, acabou, já foi, só ver os gatinhos me levando pro acampamento de novo, mas realmente, cara, eu gostei, gostei dos monstros que tem aqui mesmo, né, ó, eu vou até ver uma lista pra gente só, a gente não vai decorrer, obviamente, sobre todos os monstros, mas é bacana a gente comentar um pouquinho sobre alguns, né, eu já não sei dizer quais, quais são novos e quais, porque eu não joguei muitos antigos, né, eu comecei Monster Hunter no 4, né, cara, eu conheci Monster Hunter lá no, no Freedom Night, no PSP, mas eu não joguei, eu joguei um pouquinho, fui até Rank 2, e eu disse, ah, legal, esse jogo parece ser muito divertido pra jogar co-op, e eu abandonei, entendeu? Entendi. É, eu achei bem chato jogar sozinho, e o 3, a mesma coisa, saiu o patch em inglês dele depois, aí eu fui tentar jogar ele também, a mesma coisa, achei a mesma coisa dele, e, e aí eu comecei mesmo a jogar no 4 mesmo, quando a galera começou a falar do 4, então eu não sei, cara, eu não sei quais monstros são novos, cara, tem muito monstro que você encarava, esse monstro novo, ah, não, esse aí é, nossa, é, recapitulação que vem de tal, tal Monster Hunter, eu não vou saber essas coisas. Não, beleza, mas a gente decorre sobre alguns que a gente conhece, daí o pessoal que, que provavelmente vai ouvir o podcast, se baseando em Monster Hunter, ele deve ter conhecimento, grande parte que vai ouvir, né, então a gente fala sobre alguns aqui, se você tiver algum, né, que você viu no 4 Ultimate, com certeza você viu vários que a gente, que tem aqui, que veio no 4 Ultimate, né, mas os novos são só, cara, o Janaf já começa por estudar isso primeiro aí, né, o Janaf e o Grit Jagras, mas o Janaf é um monstro médio, né, médio-porte ali, ele aparece um pouquinho mais pra frente, acho que isso é 2, 3 estrelas mais ou menos, se eu não tô enganado, dificuldade, o Grit Jagras já vem logo no começo, né, chegou, já, você acha ele difícil, o Grit Jagras? O que você acha da dificuldade dele no começo? Eu acho que é um monstro pra testar arma, mano, mesmo pra quem tá iniciando na franquia, é um monstro bem básico de se enfrentar, não tem tanta dificuldade assim. É, é tipo um monstro de tutorial, né, porque você vai começar, o cara não vai chegar jogando um batalha, não vai chegar jogando um batalha na tacada. É assim. Eu acho bem bacana mesmo, porque, tipo, eles mostram o Anjanaf, que é um monstro bem, que você vai enfrentar um tanto mais pra frente, né, e aí, depois eles te passam a quest de você caçar o Grit Jagras, né, e aí, realmente é uma quest bem tranquila, o monstro não tem aquele movimento muito complexo, né, é só atacar pra frente, você esquiva pros lados, né, que, aliás, pela mobilidade muito maior do Hunter também, fica muito mais fácil também a quest, né, então não é uma dificuldade não. É, de monstro grande, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a informação, é porque no wiki eles deixaram meio bagunçado aqui aí na parte dos monstros, né, tô vendo aqui no wiki do Monster Hunter World, vou puxar aqui o site do Quirânico, que no caso, são sites que ajudaram bastante, mas uma coisa que eu acho interessante comentar, ouvir vocês falando, é que, beleza, antigamente a gente não tinha como pesquisar, no Monster Hunter World, eles já colocaram dentro do próprio jogo, uma wiki, você já tem muitas informações dentro do próprio jogo, né, tanto do, 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 você vai em anotações de caçador no próprio menu ali, e você tem um monte de informação que vai se atualizando, né, conforme você vai avançando no jogo, sobre o mapa, sobre os monstros, fraqueza, partes que quebra, que é coisa que antes a gente achava só nos sites, né, na wiki, né, exatamente, a gente tinha que ir atrás da wiki, do Quirânico, né, que são os dois, dois dos famosos aí, né, e tinha que ir atrás pra poder descobrir essas informações, e agora a gente tem no próprio jogo mesmo já, isso aí eu achava bem, bem legal mesmo, se bem que eu, eu acabava não usando muito, sabe, acho que por causa do vício que eu fiquei dos monstros anteriores, de, sempre na wiki, eu preferia ir lá, entendeu, às vezes. Eu também, nem cheguei a utilizar esse recurso do jogo mesmo, acho que eu sou meio que pra você, assim, tanto você utilizar já a wikipedia já, e outros sites pra verificar essas coisas, eu já, já é direto já, nunca pensava em utilizar a ferramenta do jogo mesmo. É, a gente já tá acostumado, né, eu fui educado ao usar aplicativo, essas coisas, aí, quando eu vi que tinha dentro do jogo, nunca mais, nunca mais, eu tenho dentro do jogo essa informação, cara, nunca mais. É, pra você ver a diferença, né, que como a gente, a gente tava tão acostumado, mas muita gente, né, que chegou no Monsanto World, chegou bem próximo, nos jogos próximos do Monsanto World, e gostou muito também, não que a gente não tenha gostado, né, mas é mais aquela questão de costume, entendeu? A gente não tinha muito costume de usar, no meu caso, no caso do Kamei também, né, às vezes eu preferia ir lá na Wikia, dar uma olhada, sendo que era só cortar o start, de body chart, né, que você vê lá, onde é mais fácil de acertar um monstro, onde dá mais dano, né, antigamente, na Wikipédia, buscar essas coisas, né, de, ah, dá mais dano de piercing aqui, dá mais dano de corte aqui, dá mais dano de impacto ali, ele é fraco a tal elemento, né, e tudo mais. Isso, é, é realmente, antes a gente ia tudo pesquisar nos sites, né, que eles colocavam lá tudo certinho, agora a gente tem no próprio jogo, apertou start ali, anotações de caçador, você já tem um monte de informação, claro que, elas não estão onde é gol, você não chega no jogo, já tá todas as informações lá, né, conforme você vai avançando, as informações vão aparecendo, né, é bem bacana mesmo. Mobilidade ficou insanamente melhor, né, do Hunter, que nem vocês mesmos falaram, é, e teve mudanças, né, na mobilidade, teve mudança nas armas também, né, a gente, como todo Monster Hunter que lança, a gente quer que saia uma arma nova, né, a gente não, acabou não tendo uma arma nova no Monster Hunter World, mas eles colocaram golpes diferentes, né, também, em várias armas, cara, eu, sinceramente, tem muito golpe diferente, a Long Sword tá roubada demais, né, a espada escudo que não dá dano, tá dando muito mais dano, né, cara, Hammer tem aquele esquema de você deslizar e ficar girando, você lembra algum golpe assim, que vocês falam, caraca, aquele ali eu me impressionei. Como eu sou usuário de lança, mano, eu gostei bastante da questão da corrida, da lança, você ser capaz de alcançar o monstro, entendeu, porque uma coisa que me chateava bastante, você, nos Monster Hunter Antigo, você sair correndo com a lança atrás do monstro, e tipo, não fazer diferença alguma, entendeu, porque o monstro sair pra frente, mano, agora no World pra frente aqui, não, mano, você pega a lança na mão e sai correndo, pô, você consegue alcançar o monstro, dá uma cutucada no rabo do monstro, desculpe, não te mantei maturidade pra escutar essa frase. Não, mas é sério, querendo ou não, é isso aí mesmo, mano, se você conseguir pegar a lança e sair correndo, mano, você consegue alcançar o monstro, entendeu, ele faz de propósito, cara. mas é isso aí, eu tava falando. Eu vi umas builds de Lancer, cara, que os caras, o cara não só corria, mano, o cara parecia um jato correndo atrás do monstro. Mano, eu sei, que loucura é essa? Ajudou demais, mano, ajudou demais, antigamente não fazia diferença nenhuma, não, mano, infelizmente, cara. Você tinha que ficar nos pulinhos, né, antigamente. Virava de costas, apertava o botão de pular pra ir pra próximo do monstro. E era a forma mais rápida de você se aproximar antes. Sim. Agora, realmente, e também no caso da lança, que você falou, tem várias outras formas, né, não é só correr, você tem aquele, que você vai pra frente e dá uma escudada, agora se você aperta outro botão, ele dá uma estocada que vai longe, né? Sim, fizeram vários, desimplos nas armas, né? Não só em lança, mas como todas as outras, mano. A esquiva da lança não é só pra trás, ela vai pra frente, isso foi uma diferença muito grande no gameplay, né? Tanto lança, gan lance, se você aperta o botão de esquivar e coloca pra frente, ele vai pra frente. Nos monstros anteriores, se você aperta, ele só pula pra trás. Você fala, vai pra frente, vou ou não, não quero. Até esse monstros anteriores, especificamente, foi um dos monstros anteriores que realmente me fizeram chamar a atenção o Heavy Ball Gun, mano, que deram um impulso muito grande no Heavy Ball Gun, cara, eu particularmente gostei bastante de jogar, de começar a jogar com essa arma por causa desse jogo, entendeu? É. Por causa das melhorias que eles fizeram com a arma. Até mesmo o SNS, até mesmo o SNS, que vocês sabem que eu sempre uso com o SNS, em questão de SNS não dar dano, mas até SNS, eu gostei de jogar, mano, tá bem fluida a gameplay, você tem várias combinações diferentes que você pode fazer no monstro, e que vai te dar várias vantagens e facilidades, entendeu? Nossa, total, mano. Total. E falando nessa parte de armas, eu acho muito legal, no Monster Hunter World, quando você, tanto do personagem do Hunter, sofreu impacto, quanto ele infligiu o impacto no monstro, aquilo dali dá a sensação pra gente, aquilo dali pegou, e pegou com força no monstro, sabe? Quando você tá com a Hammer, por exemplo, e você solta aquele, aquele golpe especial da Hammer lá, que ele vem girando assim, taca o porrete na cabeça do monstro, o bicho fica tonto, cara, você sente que o golpe pegou, quando você tá com a lança que você coloca lá, meio que no contra-golpe, que ele vai e bate, você já consegue espetar o bicho também, você sente que o golpe pegou em você, e você deu o contra-ataque, sabe? Eu acho que isso ficou muito bom no jogo, cara. Nossa, concordo plenamente, cara. E eu acho que esse peso que a gente tem nos equipamentos, essa parte mais realista, é justamente por causa da plataforma nova, né? Os gráficos mais atuais. Facilitou bastante, né? Nossa, ficou show de bola mesmo. Jogando de gun lance, no caso, agora tem novas habilidades, entre aspas, porque antes você conseguia ficar fazendo shelling, no shelling, no caso, é você ficar só atirando o tiro da gun lance. No freedom of night a gente já fazia isso, mas não era uma técnica muito utilizada, mais pra frente do freedom of night, no caso, quatro ultimate e tudo mais, nos outros, né? Mas aí eles mudaram o gameplay da gun lance de uma forma muito interessante. Agora o focus, que é uma habilidade que eu já comentei aqui, que diminui o carregamento de algumas armas, diminui o carregamento também do tiro, você pode simplesmente ficar spamando um monte de tiro lá, dando absurdo. Então, o modo de gameplay, assim, em si, eu tô falando da galância, mas no geral, assim, todas as armas mudou enormemente, principalmente a Insect Glaive, né? Que ela é a arma mais aérea que tem no jogo. A Insect Glaive é um absurdo. O Siof joga bastante de Insect Glaive, né Siof? Não, não. Eu comecei agora. Desde as últimas vezes que eu joguei com você, eu já vi você jogando algumas com ela, né? Eu comecei há pouco tempo o Insect Glaive, não é de muito tempo não, cara. Entendi. Mas você tá achando o que, Dharma? Cara, assim, é bem divertida, cara. É bem divertida mesmo. Porque você tem vários modos de jogar, né, cara? Você pode jogar de perto, você pode, se o monstro for grandão, cara, você sai voando, girando o bastão. Cara, se você tiver difícil de fazer alguma coisa, você pode tacar só o... tua mosquinha. E, poxa, o jogo... Tua mosquinha. É, você joga a mosquinha, cara. Vou botar na sopa. O jogo... O jogo... Sabe? Nossa, é uma arma muito versátil, cara. Eu gostei bastante. Legal. O Insect foi rebaixado a mosquinha aqui agora. Ah, sim, é uma mosquinha. É, uma mosca que posou na sopa. Mas, cara, tem muita melhoria mesmo nas armas. A gente, se for falar de tudo aqui, a gente vai até amanhã. Eu nem faço ideia de como era o Insect Glaive nos antigos, porque os antigos basicamente joguei só de de Hunting Orn, muito pouco de Dual Blade. É, o Monster Hunter World joguei quase todo de Dual Blade, agora tô jogando de 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 do Insect Glaive e no Rise agora tô full também com Dual Blade. Show. Eu tenho que ser aos pouquinhos, viu? Eu não consigo pegar a habilidade. Agora na quarta geração, né? Ele não é muito antigo assim, né? Eu não vejo lá bem empapado, mas ele já tá mais A Insect Glaive veio no 4, né? É, no 4. Sim, sim. praticamente. Isso. É, eu tenho que ser aos pouquinhos, cara, pra poder pegar a habilidade na arma, tem que pegar uma de cada vez e treinar bastante. Agora, tipo, pô, agora eu tô batendo horrores, agora eu tô feliz, entendeu? Tipo, aí depois eu vou pra outra. Então, essa é a minha terceira arma. O resto eu ainda fico de boas ainda. Eu vejo como é que funciona, mas eu não eu não ouso ficar jogando com elas, não, cara. Eu acho que esse é o o modo de ser realmente correto, na minha opinião, o modo correto de se fazer, até porque, por exemplo, no meu caso, que joguei Monster Hunter desde o primeiro, né? O Kami também. Conforme a gente vai passando de um Monster Hunter pro outro, a gente adiciona só uma coisa ou outra, mas como você começou há pouco tempo, jogou com poucas armas, você realmente, quando você pega uma arma, você tem muita coisa pra prender, né? Siof? Eu vejo isso. Siof morreu, Siof? Você tá bem, Siof? Me responde, Siof! Eu vivo? Vivo. É, não, eu acho que, assim, quando você tá num long rank, é ok você jogar com uma arma que você não conhece muito, entendeu? Se você rushear o long rank, high rank, e já ir pro g rank, e já queria usar a arma, você é capaz de se ferrar bonito quando chegar no Master Rank, entendeu? Então, eu, assim, é que eu já tô numa experiência com o Insect Glaive já há um tempinho, né, olhando, por isso que eu rushei agora aqui, esse meu gameplay de só uma semana pra chegar no Master Rank, né, com o meu char novo que eu criei, é, eu rushei tudo com o Insect Glaive, mas eu já tô com uma experiência já de outras jogatinas que eu tava fazendo, entendeu? E ainda não tô tão feliz ainda, mas eu já tô começando a já ficar mais espertinho, os momentos certos, dependendo do monstro, o que eu posso fazer que vai dar mais dano, é, é complicado, o monstro até nunca foi um jogo assim de você pegar uma arma e de, ó, caraco, já sei como é que se joga e vou detonar aqui, entendeu? Nunca foi. Nunca será, na verdade, né, porque só se você jogou os anteriores que você vai saber, que nem a gente falou, né, você vai aprender só um ponto ou outro que tem de novidade na arma. É, você tem que se adaptar, no caso, né, as novidades, né, já ter uma noção, já, do que vai estar acontecendo, você tem que fazer adaptação pra nova realidade do jogo. Exato. É, eu já sou um cara meio louco conforme o jogo, sabe? Por exemplo, o Freedom Knight, eu joguei com todas as armas assim, mas a que me deixou mais confortável foi a lança. No 3, o Team 8, eu joguei com todas também, mas o que me deixou mais confortável que eu fui até o final do jogo foi com a, foi com o espadão. E no World, no World eu consegui jogar com todas elas, entendeu? Assim, mas o que eu conseguia jogar melhor mesmo era com a Hammer, e com a, como se chama lá, LS. Então, eu sou... Sabia, Katana roubada. É, eu vou me adaptando mais ou menos assim, né? Mas eu acho que no Monster Hunter World, pra mim, ficou muito mais fácil eu usar essas armas do que nos antigos. Nos antigos, eu me adaptava com uma e eu ia. Nunca era a mesma. Nunca, por exemplo, peguei a LS e fui jogando com ela no 3, depois fui jogando com ela no Ultimate Generation, e tal. Não, eu jogava com uma forma, eu não curti muito aqui, aquela não ficou muito legal. Deixa eu tentar pegar uma Dual Blade, opa, Dual Blade ficou legal. Deixa eu pegar aqui e começar a jogar. No World, não, eu pegava qualquer uma ali, aprendia a jogar, ia pra frente bola com tudo ali que tava indo, sabe? Foi muito gostoso jogar com ela, sabe? Assim, com todas as armas, conseguindo adaptar, não jogando perfeitamente com todas, né? Eu jogo mediano pra ruim com todas elas. Mas eu consegui jogar, não foi tão difícil que nem o mais antigo, sabe? É, realmente, o World, eu acho que as armas, elas são mais tranquilas de se aprender, né? São bem mais fáceis de se aprender, até porque você tem uma coisa que ajuda muito, que é uma área de treinamento que você não tinha nos outros Monster Hunters, né? Você pode ir lá e você pode testar os golpes lá da arma, né? E você tem todos os golpes explicados em cima o que faz depois de um. Por exemplo, se você aperta o triângulo, ele vai, de lança, ele vai dar aquele poke, né? Vai dar aquela cutucada pra frente. E aí, lá em cima ele já atualiza e mostra os outros golpes, né? Que você pode fazer. Então, isso é. Foi assim que eu, que eu aprendi, que eu vou jogar de Insect Glaive. Eu peguei, montei uma Insect Glaive e fui na área de treinamento. Lá eu aprendi tudo. Não sei. Tutorial, ver vídeo, nem nada. A única coisa que eu não entendi direito como faz é se pendurar na parede. Com Insect Glaive? É. Eu só pular na direção dela. Qualquer parede eu posso fazer isso? Não, mas tem que ser parede que você consegue se agarrar só. Ah, mas aí, qualquer herói você consegue fazer isso e subir nela? É, não, mas aqui na Insect Glaive você pode fazer isso no alto, né? Você tá no alto, no meio do golpe, você vai na direção dela, seu hunter já para lá e você pode continuar um golpe por lá. É bem interessante. Mas aí... É, mas, cara, mudou muita coisa mesmo. A HB, que nem o mano que me falou, a HBG, eu gostei de jogar, a Long Sword, eu gostei de jogar. O Ball, eu adoro jogar o World, eles mudaram bastante, assim, o Ball, o Ball foi uma das armas que mudou mais, né? Porque você tem aqueles... Ele carrega, né? Agora, quando... Você tinha o carregamento antes, que era nível 1, nível 2, nível 3. Agora, se você dá um dash para o lado, ele carrega também, só que você já está em uma esquiva muito grande, né? Que deu uma mobilidade absurda para o Ball. Absurda. É uma arma que ficou muito gostosa, na minha opinião, de jogar. Uma das minhas favoritas aí do World, né? Do Monster Hunter World. Switch Axe. Agora, você tem aquele esquema de você grudar no cara, explodir. Não, tem muita coisa, né? As armas estão realmente muito boas. A Charge Blade voltou roubada, que nem era na quarta geração, né? E mais bonita, né? Os efeitos que ela solta ali também é animal. É, foi até interessante você comentar, a mais bonita. Realmente, os efeitos dela são muito bonitos. Mas uma falha muito grande que eles fizeram no começo do Monster Hunter World foi o design das armas, né? Todas elas. Nossa! Era, às vezes, você fazia três upgrades e a arma não mudava a forma dela, né? Ela continuava a mesma forma. E aí, você fazia um quarto upgrade e vamos supor, vou fazer uma arma com um upgrade aqui e vou colocar do Pukê Pukê. aí a arma continua com o mesmo layout, só que coloca umas pelinhas verdes, assim, sabe? Aquela coisa preguiçosa do desenvolvedor. É, meio mé, né? Nossa, bota mé ali, isso era bem triste mesmo. A gente que estava acostumado ao design sensacional dos Monster Hunter anteriores, Pô, quatro teammates não tem o que dizer, cara, tem uma arma mais bonita que a outra ali. Você vê as armas da Lama Dur, do Pogmazi, todas as armas sensacionais. Três do teammate também, a armadura e as armas do Cideas lá do teammate, meu Deus, é um design maravilhoso, assim. E aí no World, pelo menos no começo, né, até eles levarem bastante porrada dos fãs aí nas redes sociais, né, no começo eles começaram realmente com um design bem fraco, bem fraquinho mesmo ali. Era uma coisa bem triste de se ver. Eu me lembro eu acho que as armas que mais foram prejudicadas nisso aí foi a Sweet Axe e a Charging Blade, cara. Você vai mexendo ali e se você for parar pra ver uma Sweet Axe do Anjanaf, praticamente não muda nada da Sweet Axe do Mikadashi. Muda que uma tá vermelha, a outra tá com um negócio branco, mas é a mesma coisa. É muita preguiça. É, tipo, você não, você olha a arma e você não vê alguma coisa que realmente você fala, essa é a arma daquele monstro, sabe? Você vê uma pena ou alguma coisinha, algum detalhe básico. É isso mesmo. É, antes você tinha as armas com a coloração toda do monstro, toda feita, com aquele design certinho, com a garra do monstro aqui, com a presa, sei lá, a parte do rabo, ou a própria cara mesmo, lembrando do Hammer do Yangaruga no Free Do United, que você pegava a própria cara dele lá. Eu acho engraçado isso porque a gente, cara, o pessoal já está acostumado com essa mecânica do jogo e isso criou, né, o Fashion Hunter, né, que é um estilo de gameplay, muita gente adere, né, não importa se a armadura é a armadura certa, o que importa é ir para a quest bonito, entendeu? É um estilo, é um estilo que foi criado no Monster Hunter, não existia isso antes. jogos semelhantes, né, que vieram até antes do Monster Hunter, como Phantasy Star, por exemplo, não tinha isso, ou outros jogos, por exemplo, que se espelharam em Monster Hunter, não tem isso, isso foi criado no Monster Hunter, é da comunidade de Monster Hunter, e aí eles fizeram um Word com essas coisas nas armas, cara, não dá para entender. É, é um estilo válido da mesma forma que o estilo Mix 7 é, né, que no caso o pessoal quer mais, quem quer mais aparência, cara, faz uma armadura fechadinha, né, fechadinha com visual bonito para você, né, finalizar a quest bonita, isso é totalmente válido, né, e tem a galera que deixa um monte de tranqueira no corpo, um pedaço de um, pedaço de outro, pedaço de outro. É o carnaval, né, mano? Eu vi no Rise uma vez, outro dia, eu estava jogando, né, aí o cara estava com uma armadura que, cara, a combinação de sets e as cores que ele colocou, ele ficou igualzinho o Ronald McDonald's. Eu caí na gargalhada, caramba, o Ronald McDonald's da Quest, mano, é muito bom, cara. Mas assim, no caso do Mix 7 que eu estou falando, era só o cara todo bagunçado, né, esse que você está falando, o cara já devia estar utilizando outra mecânica que tem no Monster Hunter, que é o Transmog, né, que ele veio no Monster Hunter Double Cross e ele voltou no Monster Hunter World. É verdade. Que é você usar as camadas, né, que você pode ficar feião por dentro, mas a sua aparência está maravilhosa, entendeu? Então eu vou... É, você pega você pega uma armadura tipo do... do Saiyote, tipo do... do Teostra, por exemplo, um elmo do... com o Chalá da Hora, você sabe que não combina nada, mas aí você põe aquela camadinha ali e está suave, tudo bonito. É, fica tudo certinho. Eu lembro, eu tenho que falar aqui do Manu Kid, que é um... Manu Kid é um maninho que participava das minhas lives de PS4 e, cara, os cosplayers mais impressionantes que eu já vi, ele fazia o cosplay do Coringa, mas era o Coringa, tinha até a florzinha aqui assim no peito, sabe, para eu poder espirrar na cara dos outros. Era muito bem feito. cabelo verde... Sim, cabelo verde, aquele batonzão, aquela... Porque o Monster Hunter World, para você fazer o seu personagem era muito extenso, muito vasto, então dava para você fazer muita coisa. Eu cansei de ver foto de pessoa fazendo o Hunter igual pessoas famosas ou fazendo o próprio Pálico, o próprio gatinho como o próprio gato que a pessoa tem em casa, sabe? É, sim. A customização é sensacional mesmo o Monster Hunter World. Agora eu perdi o foco. Ué, dá para falar agora então dos dois bosses da parte base, né? Que a gente tem no jogo. Vou só pincelar o update, então. É, então, no Monster Hunter a gente teve muita coisa, teve muito monstro novo, obviamente a gente não vai estar falando de tudo, a gente está falando mais da nossa experiência com o jogo. Mas uma experiência que eu tenho que falar pessoalmente é os updates. Os updates para mim foi um ponto assim fora da curva total do Monster Hunter antigo, porque pela primeira vez no Monster Hunter você tem update de monstros mesmo. Monstros que não tinha no jogo e foram inseridos. e começaram pelo meu maravilhoso, né? Foi o pepinão gigante e o Devil Joe. Sofreram muito com o Devil Joe? Ah, eu apanhei para cacete. Com certeza, não. Quem não, na verdade? o Devil Joe está medo. É, o Devil Joe ele começou, eu lembro que na quest dele a Handler foi fazer besteira, né? Ela estava lá na floresta e a, ô meu Deus, o que é isso aqui? Aí ela do lado ela pula, cai nas costas do Devil Joe e fica lá no tempo. Aí você atire a Handler das costas do Devil Joe, salve ela. Aí você fica lá lutando com ele até ela sair para você dar um certo dano nele. Aí ela sai e aí você luta com ele, né? Engraçado, eu não passei por essa quest. Ela é a quest inicial, a não ser que você cancelou a apresentação, porque você tem que ver essa apresentação, ela é obrigatória. Se você tem o Devil Joe... Não, eu acho que eu não passei por essa quest, acho que mudou alguma coisa esse jogo, não passou por essa quest não. Eu lembro dessa quest, mas eu não passei por essa vez. Será que ela virou opcional? Eu não sei se eles fizeram alguma modificação em relação a isso, mas quando ela saiu, para enfrentar o Devil Joe você tinha que fazer essa quest primeiro. Agora, eu não sei se... Não, eu acho que... Na época que ele saiu, não, mas eu acho que depois de um tempo eles devem ter liberado, porque na época você tinha que realmente falar com o NPC que ficava lá na vila, com a exclamação azul, que era o padrão que eles fizeram no Monster Hunter, que você ia pegar as quests, tinha um NPC lá com a exclamação, com a coloração diferente, falava com ele e você pegava a quest do primeiro update. De todos os updates foi assim, mas quando ela saiu para você enfrentar o Devil Joe era obrigatório você fazer ela. Mais para frente eu não sei, porque como a quest é fechada por requerimento de level, talvez depois você veio outros monstros, você, por exemplo, fez algum outro monstro, ficou num HR maior e já passa desse requerimento. Eu já não sei te informar. Engraçado, eu fiz a quest do Devil Joe, mas foi só pegar rastros dele e matar ele. Não teve essa cena, essa cinematic dela que você teve que bater para ela sair fora. Eu lembro dessa cinematic e realmente eu não tive ela agora, cara. E eu acho também no Xbox também, quando eu joguei no Xbox que foi no começo do ano, eu também não passei por essa quest. Que engraçado, cara. É, então, mas realmente a apresentação dele era dessa forma. Esse foi o primeiro update, ele saiu, eu acho que em março, dia 22 de março, que foi... O jogo saiu em 26 de abril e depois o primeiro update de monstro foi no dia 22 de março. Foi o Devil Joe. Depois teve o outro update que foi a Curve Taroth, que era o Cerco, se eu não me engano, acho que foi a primeira parte de Cerco que teve. Acho que antes tinha no Front, não era, Cami? Cami saiu. Não, eu estou aqui, eu estou mastigando um bolacho, desculpa, galera. Não é de boa. Sim, tinha de Cerco. Tinha no Front. O Cerco do Front era o Raviente. Ah! É, então eles puxaram de lá e trouxeram para cá. E no Monster Hunter World é uma coisa que eu acho que tinha no Frontier também, né, Cami? Que é a quantidade de players lá, eu não lembro. Você lembra quantos players que eram no lobby? Eu acho que no lobby principal, mano, acho que era 99, se for a pancada. Meu Deus! E no Cerco do Raviente, eu acho que eram 32 ou 36 players. Nossa, era muita gente. É, aqui era a metade, né, era 16, que podia ficar no HAL, aí você separava por 4 players, né, em cada caçada e ia juntando a pontuação ali para caçar a Covitarofia, né? É. Foi bem bacana esse update aí. Fiz muitas armas, eles lançaram uma forma diferente de você fazer os upgrades das armas, né? Você pegava as armas dela lá, que já vinham de uma forma... É, era tipo as mesmas armas que você tem dos monstros, só que com mais ataque ou mais afiação, né? E sempre tinha aquelas armas que eram as melhores, assim, de cada estilo, né? Na Covitarofia. É, sim. Aí depois teve... Você enfrentou... Você chegou a enfrentar ela, ou se of, bastante? Não, nessa... No base, eu não cheguei a enfrentar, não, cara. Essa época já tinha dropado do jogo, já. Entendi. E você, Mano Henrique? O quê? A Covitarof? Covitarof. Eu só apanhei pra ela. Apanhei e fico um condenado. Teve raras as vezes que eu consegui fazer ela fugir, tal, mas eu só apanhei. Ainda pegava porque eu jogo muito com aleatórios, né? Na época eu jogava muito com aleatórios lá no Xbox. Então, o povo era muito ruim, o povo aparecia lá com umas armaduras, você falava, mano, sério? O cara tomava uma rabada e já morria. Deitava ali e ficava. Era difícil, né? Você só pega um ou dois jogando bem ali e aí ferrou. Não dá pra fazer muita coisa mesmo. O cerco dela era muito legal. Era divertido. Depois dela veio a Lunastra, Lunastra que todo mundo tava pedindo aí desde a época, sei lá, do Freedom United. Foi uma quest bacana, meio roubada pra caramba, matando geral. É, uma coisa que veio bacana da Lunastra que eu achei é que a Lunastra veio diferente do Teostra, mano. É verdade. Uma coisa que, querendo ou não, a gente tem que concordar que os monstros antigos, a única diferença deles basicamente é a coloração, mano. Não tem muita diferença. Lógico que a agressividade do monstro tinha, entendeu? Sim. A Lunastra foi mais agressiva do que o Teostra, mas o Move 7 era basicamente o mesmo, mano. eu não me recordo de tanta diferença do... Não sabia disso. Não tinha muita diferença, não. Lunastra e o Teostra eram praticamente a mesma coisa, só mudava a agressividade mesmo, cara. Eu sabia disso. Também não lembro nem de golpe diferente, mano. Acho que nem golpe diferente tinha. Acho que nem golpe diferente tinha mesmo. Acho que é só mesmo questão de macho e fêmea. É. Mas agora, nessa geração nova, mano, eles mudaram totalmente. lógico que você acha que é igual, mas tem muita coisa diferente, diferencia, né? Um monstro do outro. Uma das coisas que mais diferencia os dois é o Supernova, né? O Teostra, ele tem o Supernova que é uma explosão de fogo gigante e ela também é uma explosão, só que pega uma área muito maior e vai sugando sangue aos poucos, né? Ela também tem aquela cuspida de fogo que vai longe pra caramba. Acho que isso aí o Teo também tem, mano. Não, o Teostra não tem, não. O que você tá falando? Essa cuspida, a cuspida dele é pequenininha, cara. A cuspida dele é de boas. Enquanto a da... A abaforada azul da Lunastra realmente pega longe, pô. É, a da Lunastra, cara, você tá longeão e tá te dando dano, cara. A diferença é a distância, porque o golpe, o Teo também tem um golpe igual. Entendeu? Mas, beleza. Ela foi bem divertida de enfrentar, gostei bastante. Fiz a armadura dela logo no começo. Armadura muito boa pra Boa. Usei pra caramba no começo, mano. E bonita também, né? Porque é bem bonita. Eu lembro que a primeira vez que eu cassei eu morri na live, normal. O bicho chegou e falou oi. Falei oi. Aí ele chegou e me deu dois tapos e eu morri. Porque ela dava muito dano. Não, ela é um monstro que as pessoas... Às vezes eu... eu vou farmar, né? Eu tava tentando farmar o set. E as pessoas entram com o set de Master Rank, tá ligado? E morrem pra ela. Caramba, aqui só tem gente de Master Rank e tem gente morrendo. Isso no High Rank, tá ligado? Então, não é um monstro simples não, cara. É, no caso, você deve estar falando da versão... Rida, né? Que foi uma coisa que eles adicionaram também. Isso, as opcionais que tem lá no... É. Era a versão mais forte do monstro que você... É, a porradeira aquela lá, mano. Aquela lá é pra chorar. É, aí depois... ela é perigosa. Ela não pode brincar mesmo, não. Se brincar com ela, morre. Aí depois teve o... Behemoth, que foi o quarto update, né? Esse... Tito bicho do Ciferno. Behemoth... Mano, vou falar pra você que o Behemoth eu não enfrentei nenhuma vez, cara. Nenhuma vez enfrentei ele. Não enfrentei? O cara não... Não. Não peguei o update dele. Ah, eu joguei ele no High Rank. Eu joguei quando já tinha set do Master Rank, né, cara? É... Foi de boas. É. O set de Master Rank também, né? Foi de boas, foi de boas. Mas no High Rank não foi nada de boa. É, imagino que não. Mano, o Rick sabe muito bem. O Punk sabe muito bem aí da minha saga, cara. Eu demorei três meses pra matar essa desgraça desse bicho, viu? Três meses. Eu só tava na vida, cara. Mas eu entendo completamente, porque infelizmente na época você tava jogando no Xbox, né? E você realmente... Assim, pelo menos o que eu ouvia falar, que a comunidade do Xbox era de uma galera menos hardcore do que a do PS4, né? É. Então... O pessoal chegava. A tristeza é que o pessoal chegava, entrava na Quest, aí você chegava tudo bonitinho, você usava todos os esquemas, ó, aqui eu vou usar elemento raio, porque eu sei que vai machucar e tal, depois vai ser elemento gelo e tal. Aí quando caía aquele meteoro que ele ia soltar o ultimate ataque dele, eu já saía correndo aqui, já me escondia, o pessoal ficava se empanguando, o nego pegando item no meio da tela, eu falei, vocês estão fazendo o que, cara? Vocês estão pegando o vídeo, você está chegando. Matava todo mundo, dava a Quest falida, eu não acredito. Aí você me lembra lá da bomba do Nerd Gigante, lá, mano, na demo do Monterran. A dive bomb. Era Quest feio, mano, eu vi o bicho subir, falei, acabou, acabou, morreu todo mundo. Ela era um dos golpes que a hitbox era muito roubada no começo, depois eles deram uma dosada ali, deram uma diminuída. Nossa, mas na demo era demais, mano, eu vi o bicho subindo, falei, acabou, falou, falou galera, acabou, morreu todo mundo. Era absurdo mesmo, essa da demo, você é louco, mas aí, a convitação, a convitação, eu gostei muito dessa Quest, mas ela foi muito difícil, demorei pra caçar também, né, e ela foi uma Quest que como ela veio do Final Fantasy, ela implementou uma coisa que, pra você, claro que tem a galera que pegava 4HBG, soltava um monte de Clust, né, e acabou, matou, matava qualquer bicho assim de HBG, né, que era só você soltar os tiros pro alto, lá, um monte de bomba, caiu, pronto, morreu, acabou, né, mas, se você fosse jogar da forma que eles desenvolveram, você tinha que ter um Tanker, que era o cara que vai bater na cara dele pra pegar o Agro, pra ficar atacando ele, e esse Tanker, ele tem que ter uma defesa boa, tem armas melhores pra você dar bastante dano na cara e manter a atenção do monstro pro seu lado, aí você tem que ter os DPS, que é os caras que dão dano, né, ou seja, pelo menos um Tanker, dois DPS, pra ficar dando dano lá, batendo que nem um condenado, e você tinha que ter o Healer, né, o Healer era pra segurar a vida do Tanker, que é a mecânica que você tem em todo o MMORPG, né, cara, quando você vai fazer uma instance, você tem que ter aquele cara que, né, que tá, obviamente do Final Fantasy, né, que veio do Final Fantasy, então ele, acho que quantas formas bacanas. É isso que eu ia falar, é baseado no Final Fantasy mesmo, né, mano? As best-canicas são baseadas em jogos da Final Fantasy. Exatamente, de MMORPG e tudo mais, muito legal. E aí, a gente teve o último update, né, o último update do World, no caso, foi o Witcher, né, que foi um update muito bom, que você enfrentava o Leshem, era uma espécie de árvore, né, e aí tinha uma história bem bacana e bem grande, que era total RPG, que nem o Witcher mesmo, né, que você tinha que acompanhar lá um acontecimento que tinha na Floresta Ancestral, o Geralt, ele veio do mundo de Witcher, ele chegou no mundo de Monster Hunter, e aí ele conhece o pessoal, ele precisa de uma ajuda pra encontrar essa criatura e tal, cara, muito bacana, eu gostei bastante dessa quest, principalmente pela história também, eu lembro que eu fiz uma live só na história, deu tipo umas 4 horas, umas 3, 4 horas pra me terminar a quest, era enorme, né, mas era bem bacana. Eu lembro, eu acompanhei essa live sua. Nossa, foi muito legal, cara, eu gostei bastante dessa quest, até porque, em teor de história, o Witcher está a luzes à frente de Monster Hunter, né, não tem nem o que dizer, e como a equipe do Witcher trabalhou junto com a equipe de Monster Hunter, eles conseguiram trazer isso pro jogo, então eu achei bem legal, né, principalmente o monstro, né, que você enfrentando o Lashing lá que veio do Witcher, né, é um monstro difícil pra caramba, mano, é bem divertido. E a missão é divertida porque você acaba jogando com o Geraldão da massa, né, então você tem que fazer toda aquela parte do jogo. Verdade, mano, verdade, você joga com o Geralt, é muito legal. Cara, se vocês não chegarem, você chegou a enfrentar ele ou o Seof? Sim, sim, essa quest eu já fiz duas vezes, eu fiz no PC e no Xbox, eu não fiz aqui no Playstation ainda porque eu rushei o jogo, né, não joguei nada ainda no Playstation, mas eu lembro que ela tem dois modos, né, a primeira vez que você faz ela é um pouquinho difícil, mas é ok. Sim. A segunda vez que você pode fazer ela, poder farmar um item lá específico, ela é bem mais difícil quando você vai como Hunter, né, se eu não me engano. Exato. E aí a segunda era pra desbloquear a camada da Siri, né, e também acho que tinha uma dual também que você desbloqueava. É, é bem mais difícil, nossa, cara, eu sofri na, eu sofri pra fazer com o Gerald, só sofrer, até desisti, cara, nem peguei a... É que a primeira, a primeira que você faz com o Gerald, ela é solo, né, você enfrentava sozinho só, né, e essa outra que saiu depois que foi o Ancient Lash, aí ela é multiplayer, a dificuldade era bem acima. Aí o bicho pega. Nossa, esse é um dos mais difíceis que tem no jogo, ele, o Behemoth, assim, a gente tá falando do World, né, do World, o jogo base, né, então foi, no World base, o jogo base teve só esses updates mesmo, né, teve esses cinco updates, teve algumas outras coisinhas, mas é cosmético, melhoria, gestor, né, que teve DLC, tudo mais, mas no geral, foi esses cinco updates, né, e aí o jogo finalizou, né, depois dessa, a gente finalizou a primeira base e a gente partiu pro Iceborne, né, partiu pro Gelinho, Monserranti de Gelo, eu ia ver o que tava faltando, o Vespoid, ó o Vespoid, é, o Vespoid me incomodando, por isso que eu parei de falar, o bicho tá chato, tô quase indo pegar minha raquete de Tudor ali, pra falar do Xenojiva lá, foi bem da hora, né, mano, pra fechar a base. Ah, é verdade, é verdade, o último boss do jogo, que é o Xenojiva, bem legal pra fechar a história do World, né, sim, cara, eu acho esses monstros massivos, né, colossais, o Monster Hunter, né, o Charest Vala, Xenojiva, eu acho monstros incríveis, cara, é, nossa, é pra se apaixonar, cara. É, mano, são muito bem feitos mesmo. Eu lembro até hoje, quando eu vi pela primeira vez, o Lao Shonong, mano, apesar de ele ser um monstro bem passivo mesmo, ele não tá fazendo nada demais, ele tá só andando lá, eu fiquei impressionado pelo monstro, cara, falei, caraca, mano, que monstro da hora. É, não é um colchal, mas é da hora. É, não imaginava não, mano, que teria monstros assim no Monster Hunter. E o Xenojiva, cara, quando eu joguei pela primeira vez, cheguei nele, até ele tava de boa, mas ele é um bicho extremamente grande e tal, assim, que nem o senhor falou, colossal, né, uma patada dele assim, você fica até assustado. Quando a gente vai pra segunda, pra segunda etapa da luta com ele, ou com ela, sei lá que diabo é, ela, quando fica bravo, ele dá aquele grito, sai fogo pra tudo quanto é lado, ela fica toda iluminada, assim, cara, é de botar um medo danado, sabe, assim, você fala, porra, chegando no clímax da luta, é um bicho bonito demais, cara, os efeitos muito da hora. É realmente muito bonito. A história, ela, ela termina aí no Xenojiva, né, que no caso você vai seguindo uma certa energia lá com os Oramagdaros, né, os Oramagdaros, você vai tentando descobrir aonde tá os Oramagdaros, vai passando por vários lugares aí, encontrando pedaços dos Oramagdaros, pesquisando, vai pra outro canto, vai pra outro canto, até que você enfrenta os Oramagdaros pra expulsar ele de um lugar que o comandante queria capturar, né, aí você consegue expulsar ele, e aí eles cobrem uma nova fonte de energia, né, que é onde tava justamente o Xenojiva, né, e você vai com o Hunter lá, seguindo lá num rio, e você presencia o nascimento do Xenojiva, né, que ele é um bebê, a gente enfrenta um bebê, um bebê enorme, cheio de energia, tacando fogo... Eu fiquei na dúvida aqui nessa parte dessa história também, ele tava, ele foi gerado pela energia, ou ele foi... ou era uma outra criatura, que foi... que sugou a energia? Então, no caso, é... Cara, se eu não me engano, o Zoramagdaros... Eu não tô lembrando 100% agora, mas eu acho que o Zoramagdaros, ele não poderia entrar num lugar lá, que você até faz uma quest pra expulsar ele pro mar, porque se ele entrasse e morresse ali, ele ia dar uma explosão muito grande de energia, e essa explosão, ela ia passar pelo... meio que os... como é que é o nome? A parte fluvial que tem embaixo da cidade, ia passar por aqueles campos, fluviais, e ia destruir, no caso, aquela parte do Novo Mundo, ia matar todo mundo, praticamente, ia ser uma catástrofe. E aí você expulsa, e depois dessa quest, eu lembro que eles falam que eles descobriram uma nova fonte de energia muito grande, mas eu não lembro o que é essa energia muito grande, eles apenas falam que encontraram uma energia muito grande, e você vai até o local, e você presencia o nascimento dele, dele e dela, da Zeno Diva lá. Mas realmente, a história não tá muito 100% na minha cabeça também, mas a gente finaliza com o Zeno Diva, que é o último boss do jogo base, e a gente parte pro Monster Hunter Iceborne. Vamos ter que correr rapidinho, até porque é uma DLC, eles fizeram pouca coisa, entre aspas, eu tenho uma DLC muito grande, e eles puxaram uma nova história, depois de finalizar o Zeno Diva, tá todo mundo muito bem, só que eles resolvem ir pra uma outra área que eles descobriram, que até no Monster Hunter World, quando finaliza, tem uma parte lá, eu não sei se... Ah, não, isso foi na verdade num trailer, que no trailer que eles fizeram tipo um teaser, mostrando aquela visão, saindo da ilha, indo pra longe, você vê alguma coisa no fundo, o pessoal começou a teorizar, começou a falar o que será e tal, e aí a história do Iceborne, ela começa com a parte da equipe, parte da equipe que tem em Astera, indo pra um novo lugar, que é um lugar gelado, e aí chegando lá, é quase a mesma forma que chegaram em Astera, só que dessa vez vai ser só uma partezinha da equipe, e eles conseguem encontrar esse outro lugar, que no caso seria a nova vila do Monster Hunter World Iceborne, que é a Celiana, uma vila de gelo, assim, bem geladona, muito bonita, no começo na verdade não tinha nem vila, porque eles levam o pessoal pra ir lá pra fazer essa vila lá no lugar também, porque tem uma nova ameaça, e eles tem que ir atrás dessa nova ameaça, que seria aí o monstro capa do Iceborne, que é a Velcana, que é bem bacana, o que vocês acharam do... É, aí chegou a Clutchclaw, que a gente comentou no começo também, que foi falar do gameplay, acho que foi a única grande mudança que teve foi a Clutchclaw no Iceborne, vocês estão lembrando de mais alguma coisa? É, eu acho que em questão de gameplay, é, né? Fala, Mano Rick. Eu atropelei, foi mal aí, Mano Cão. Não, relaxa. Colocaram alguns movimentos novos pras armas, né? É verdade. Carregamento a mais, a SNS também ganhou um golpe diferente, cada uma ganhou uma coisinha a mais também, né? Foi legal. É, é verdade, é verdade. É, fica tanto tempo sem jogar esses dois que não lembro qual que é a modificação que foi feita, mas eu lembro que você falou da Espada Escudo, realmente a Espada Escudo ganhou o Perfect Rush, que é um dos golpes que eu mais gosto de todos, assim, dessa arma, né? Aquele golpe que você vai pra trás, ele carrega, em vez de ele voltar e fazer que nem anteriormente, ele dá uma sequência bem grande com vários golpes e tira um dano absurdo, né? É. E várias outras armas tiveram também modificações, né? Charge Blade, Insect Glaive, todas elas tiveram uma certa adaptação. Mas, no geral, a gente teve, pra todas, né? Todas as armas tevem funções novas também em relação à Clutch Claw, né? A Clutch Claw é aquela garrinha que você agarra no monstro, se você bater, você enfraquece o monstro, mas se você agarra, por exemplo, na cabeça do monstro, você pode virar ele, claro, se ele tiver amarelinho, que significa que ele tá calmo, e você tiver alguma cápsula na tua mão, você consegue virar ele e tacar ele em direção à parede, né? Pra você poder dar mais dano. Isso trouxe também uma nova área de treinamento, justamente por causa dessa nova mecânica, né? Que tinha lá o bichinho lá pra você treinar isso, né? Você agarrar na cabeça dele e jogar com os lábios. Pra mim, foi complicado a adaptação dessa nova mecânica. Eu levei um bom tempo aprender isso aí e me acostumar com isso aí, cara. Ela é um pouquinho complicada mesmo, de começo, assim. Alguns dias eu tive que praticar isso aí pra poder me adaptar. Sim. Ela é complicada, mas depois que você aprende, cara... Sim, depois que eu aprendi, mano, também usava direto, mas até acostumar a usar também. Depois de aprender, tem a questão do costume de usar. Sim, sim. Esqueci, entendeu? É verdade. Esqueci que existia mecânica. E ela é bem roubada, né, cara? É, não, é tudo demais, é tudo demais. É, eles melhoraram tanto as mecânicas de batalha do Monster Hunter que eles acabaram deixando o Hunter muito overpower, assim, sabe? É, trazia alguns monstros que davam, sim, dificuldade, não vou dizer que não, né? Teve vários monstros que deram bastante dificuldade, mas no geral, assim, as coisas eram muito mais tranquilas, né? E agora? Eu achei, eu achei que a, que a, que o Monster Hunter, assim, eu falei que eu dropei, né? Falei há pouco tempo atrás aí que eu dropei o Monster Hunter e fui jogar outras coisas e eu voltei no Iceborne. Pra mim, eu não vou lembrar exatamente as diferenças que eu vi, né? Na época. Mas eu senti que era outro jogo, cara. eu senti a dinâmica do jogo era outra, foi muito mais divertido, a progressão do jogo também ficou mais, é, mais gostosa, sabe? Tipo, a dificuldade entre cada monstro, você, tipo, tem que fazer uma quest X, fazer, fazer a próxima quest, é, se você farmasse, o monstro sempre teve disso, né? Mas, basicamente, se você farmasse o monstro anterior, você não tinha dificuldade nenhuma na próxima. E, e assim, por diante, a cada quest, né? Numa sequência lógica. Né? Então, assim, eu acho que o Monster Hunter Iceborne foi, nossa, foi, 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 foi o que fez eu voltar a jogar e me apaixonar, cara. Porque, é, eu nunca nem fui tão fã de Monster Hunter assim, eu comecei a ficar fã de Monster Hunter de verdade com, com o Iceborne. Interessante, mano. Deu uma boa animada mesmo. O Iceborne realmente deu uma boa animada pra, pra quem joga Monster Hunter e quem tava desanimado já com, com o World, né, mano? Porque, tava meio morto o jogo já, né? O jogo já tava decaindo já, na, de popularidade, né? E o Iceborne veio pra dar aquele ânimo, né? Trazendo, coisas novas pra... popularidade, entre aspas, né? Eu diria. Porque o Monster Hunter, Monster Hunter World foi o jogo mais vendido da Capcom, né? Eu não tô falando só de Monster Hunter, tô falando de todas as franquias, né? O jogo que mais arrecadou pros cofres da Capcom vendeu absurdo, né? Tinha realmente muita gente jogando, mas, sim, quando tava no finalzinho ali das últimas DLC e tudo mais, já não tinha tanta gente jogando como tinha no começo, né? Tinha, passado aquele hype, né? Aquela empolgação do pessoal. Mas é um jogo sensacional. O primeiro vendeu horrores, o Iceborne vendeu um pouco menos, mas também vendeu muito bem, né? Um jogo bem completo, uma vila toda completa, você tem um novo hall também. Uma coisa que eu não comentei aqui também sobre o Monster Hunter World é que você tinha esses free updates, né? Que vinham monstros e também você tinha o Seasonal Update, né? Que vinha por estações e nessas estações o hall, pelo menos online, ele ficava todo modificado, né? Ele ficava bem bonito de acordo com a época, né? No caso de Carnaval, por exemplo, não era exatamente Carnaval, foi de... é uma data especial que outros países comemoram também, mas eu não estou lembrando agora, Pump que tem abóbora e tudo mais, né? Que é tipo aquela coisa de terror, né? Halloween? Halloween, isso! Não está lembrando o nome, obrigado! Tem o Halloween que eles fizeram também, né? E ficou bonito pra caramba. Tem um da época, acho que era a comemoração de alguma coisa das flores, não lembro exatamente o nome, mas também o hall ficava sempre muito bem decorado, né? Digamos assim. É, é engraçado, eu estava jogando agora, aí eu estava com a quest, estava com o hall do verão, que eu até que falei, caramba, a nossa assistente estava com uma roupa de tipo de havaiana, aí eu vim pro Iceborne, quando eu entrei no hall, estava em outro tema no hall do Iceborne, e agora a minha assistente está com uma roupa de carnaval mesmo, cara. É totalmente carnaval brasileiro, cara, a roupa dela. Que bacana. Muito louco, cara. É, teve vários updates desse, né? Mudava bastante aparência do jogo também. E a gente teve várias DLCs também no Iceborne, né? Eu sei que a primeira delas foi o Hajang, né? Que a galera pedia bastante o Hajang, né? E aí, ele chegou em, no dia 10 de outubro, né? Foi bem rápido mesmo. Saiu o jogo, já veio o Hajang pra... Ninguém foi mais pedido e zoado quanto o Zinogre. É, o Zinogre foi pedido pra caramba mesmo. Nossa, muitos memes, cara. Tadinho o Zinogre chorando no cantinho. Foi muito engraçado, cara, tadinho dele. É, aí veio o Hajang, e vi... Como todos os updates que vinham, eu vi o balanceamento também, melhoria aqui, melhoria ali e tal. Foi bem bacana. O Hajang, que eu tenho que dizer, a versão do Iceborne eu gosto bastante, do Hajang e do primeiro. Não sou muito fã da versão que veio mais pra frente, né? Que é o Púrius Hajang. Isso é pessoal, né? Eu conheço gente que ama o Monstro de Paixão, gosta bastante, mas eu pessoalmente achei que ele é muito frenético e ele não te dá muita abertura pra fazer muita coisa. E tiraram alguns golpes também anteriores que o Hajang tinha e não tem mais. Pô, eu adorava ver ele no 4x8 tacando umas pedras enormes na gente, sabe? Isso eu achava muito bacana. Ele tem uns golpes parecidos, mas eu, sinceramente, não sou tão fã do Hajang do Monster Hunter World of Seaborn quanto eu sou do Monster Hunter 4x8. Essa é a minha opinião sobre o Hajang. É, você falou do... É um Hajangão no público. Hum. É um jantão, cara. Sim, é bonito os jogos do Monster Hunter World, principalmente do Iceborne, né? São muito bonitos mesmo. É, e aí no começo do Iceborne eles corrigiram um erro fatal, né? Que a gente já comentou aqui, que foi as armas, né? As armas, elas voltaram a vir com o design original, o design mais bonitão, né? No Iceborne o pessoal já não teve muita reclamação como tinha antes, né? De que as armas eram muito feias, era um design que usava para quatro evoluções da arma, depois colocava uma peninha e pronto, tá aí, a arma do tal bicho, né? Eles mudaram bastante isso no Iceborne, né? Já começou com o Hajang, né? Que veio as armas dele com o design que ele tinha mesmo nas gerações anteriores e no geral foi bem bacana, né? Vocês apanharam bastante? Isso, o Hajang apanharam bastante, mas dei conta depois. Ficou tão difícil, não era só de golpe dele, era mais legal. Era bacana mesmo. Aí depois veio isso. Oi, fala assim, desculpa. O Hajang eu apanhei um pouquinho só, não foi muito não. O que eu apanhei bastante foi o Colérico lá, o... Meu Deus do céu. É, isso aí saiu bem mais pra frente, mas... É o próximo, mas depois o Hajang. Não, 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 não é. O Hajang é o primeiro, depois ele veio fura os Hajang e o Colérico junto. Entendeu? O Hajang que eu tô falando é o primeiro. Não, não tinha nem Hajang no jogo ainda. Foi a primeira DLC que saiu gratuita. Logo depois dele veio o Stigian Zinogri. O Stigian Zinogri, muita gente... O Zinogri já tinha chegado porque o Zinogri ele tava no jogo no Iceborne, mas ele tava escondido no final, quando você finalizava a história do Iceborne, né, não vou falar do último monstro ainda. Mas quando você finalizava você ia pras Terras Guias e nas Terras Guias que é um sistema novo também que eles implementaram, né, que você tinha que evoluir o mapa pra poder aparecer os seus monstros mais fortes, dependendo do nível do mapa e aparecendo certos monstros e aí lá em algum mapa lá você conseguir enfrentar o Zinogri, né. Na verdade, assim que você chega no local, você já é apresentado ao mapa pelo Zinogri também, né. Você já chega lá já sendo apresentado por ele, né. E é legal você ter falado com isso, e as Terras Guias, né, tem uma metodologia totalmente diferente que é os biomas, né, eles colocaram em um único mapa todos os biomas do jogo. Sim. E ali dentro você pode melhorar os itens que você vai encontrar dependendo de onde você ficar mais. Se você ficar mais no bioma de gelo, por exemplo, e ficar pegando mais itens, mais ossos, mais minérios, você vai aumentar a... Tipo, você vai aumentar o level daquele local, mas vai diminuir o level de outros, né, por exemplo, o fogo, a terra linda... Você só podia ocupar dois por vez, né. É. Entendeu? É o que eles fizeram. Exatamente. Depois, mais pra frente, outros updates, esse sistema ele foi um pouco alterado, né, pra deixar um pouco mais simples as coisas, porque realmente eu achava, eu sinceramente não curtia muito as terras-guias, porque você era obrigado a ocupar um mapa até certo nível pra você infinitar alguns monstros. E tinha monstros que você desbloqueava nas terras-guias. Então era... Era bem complicado mesmo, assim, era aquela coisa de você ser obrigado a ficar caçando bastante num certo mapa pra você poder evoluir. Mas depois a pontuação dos mapas aumentou muito, né, você tem outras formas também de farmar a pontuação do mapa e ficou bem mais tranquilo. Mas realmente é um mapa bem bacana mesmo, né. A ideia no começo eu gostei bastante, depois eu comecei a meio que... É... Não curti muito, entendeu? É. Mas aí a gente teve o Stigian Zinocri, né, que veio aí também pra acompanhar o irmãozão. O Stigian aqui, pelo menos no PS4, é uma das minhas quests favoritas, que é uma quest que você tem... É... Ela é de... Caraca! é junto com... Horizon Zero Dawn, né, mas você enfrenta o Stigian Zinocri, o tema de luta é um tema de luta do Horizon Zero Dawn, né, e cara, música sensacional pra batalha, o Stigian Zinocri solta muito raio na tua cara, raio de dragão, né, no caso. O Tenebroso, tá falando? É, o Tenebroso. É, a volta dele é insana mesmo, é bem bacana. É, e essa quest em específico, cara, beleza que o monstro era o mesmo, essa quest em específico era um clima, assim, que, poxa, eu achei sensacional, cara. É bonita essa quest, cara, eu lembro que você chega numa, você chega num, num canto específico do mapa, né, aí você encontra o bicho, né, e junto com o cenário, todo, todo de gelo, etc, nossa, deu um maior impacto aquilo lá, o bicho todo com raio vermelho, mano, tudo louco aquilo lá. Nossa, soltava raio demais na tua cara, mano, era muito bonitão mesmo. Esse foi um update muito, muito bom, mano, foi um dos updates que eu mais gostei também, gostei bastante de enfrentar o Stigen. Tá bem modificado, né? Depois, sim, a gente tem o update que aí veio o Rajang Nervosão, Furious Rajang e veio o Braquidius, né, o Braquidius Braticolérico, né, que é um bicho enorme, enorme. A gente já tinha o Braquidius no próprio jogo, né, que foi algo, ele já veio no Iceborne, né, o Braquidius. Muitos outros monstros que não tinham saído no World também, que a galera tava pedindo, veio, né, Zinogre, Braquidius, Tigrex, veio no Iceborne também. Foi um update bem grande. Como vocês tão vendo, a gente não fez nada certinho, né, então a gente não vai passar aquela informação didática, né, é mais a nossa experiência. mas o Colérico deu trabalho, hein, Colérico, Rajang, Furious. Nossa, o Colérico dá trabalho. Dá trabalho pra caramba. O Rajang, eu... Ele pode socar o chão, nossa, figura. É, ele vai pra última área, quando ele tá na última área, ele começa a socar o chão, ele fecha a área inteira, você não consegue sair. Na verdade, é mais o susto, né, mano, que isso aí te dá, você vê aquilo lá, ele fazendo aquela parada toda lá, você fala, mano, acabou, velho. Ele só dá o dano depois da explosão, né? É. Você vem socando o chão daquela... o jeito dele lá, mano, você pensa que já é. Ele vai deixando o slime no mapa inteiro, né, e aí tem uma hora que ele dá um grito, e se ele der esse grito e você tiver no slime, você toma um dano absurdo, você pode tomar até hit kill, dependendo da sua defesa. tem... 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 dependendo, cara, ele... pelo menos comigo, né, a primeira vez que eu enfrentei ele, cara, ele colocou gosma no chão todo, não tinha onde pisar, tinha onde pisar, e aí ele matou a par inteira, cara. Nossa. Bicho do capeta. Ele é complicado mesmo, ele é difícil nessa parte, principalmente nessa parte, que uma coisa que eu mais adorava quando chegava nessa parte que ele começava a socar é que trocava a trilha sonora, a trilha sonora do Rajang normal, vinha pra uma música cantada que eu ainda acho uma das melhores que tem no Iceborne, cara, é muito boa aquela música. Cantado, dá um clima, assim, ele socando o chão, vem aquela música de um coral, assim, você fala, mano, ferrou, acabou pra mim, já era. É muito bom, aí depois veio o update da Kubitaroth de Master Rank, né, que obviamente, uma coisa que eu não falei, mas é meio óbvio, mas no Monster Hunter World você tem o Low Rank e o High Rank, no Monster Hunter Iceborne, o World Iceborne, eles trouxeram o Master Rank, que é a mesma coisa do G-Rank dos Monster Hunter anteriores, né, e aí você tem o, a Kubitaroth, ela veio também com novas modificações, a quest veio modificada, dessa vez você finalizava a Kubitaroth, que era o que todo mundo pedia no World, né, que antes ela sempre fugia, quando você enfrentava ela, você quebrava o chifre e ela fugia, aqui no Iceborne não, ela não vai fugir não, ou ela pode fugir também, né, se você não der muito dano, ela foge, mas do contrário, você conseguia finalizar ela, e foi uma quest muito boa. Teve a... Hum? Não, a quest da Kubitaroth é boa também, ela também tem aquele esquema, quando a gente chega na última fase dela, que ela vai se enrolando, assim, naquela pilata, posta o fogo e começa a descer aquela lava do céu, assim, a coisa mais linda, cara. Nossa, verdade, mano. Eu lembro, quando eu entrei pela primeira vez, eu joguei, caraca, eu olhei aquilo lá, assim, meu Deus do céu, que quest linda é essa? Eu tomei, eu morri, né, fui pro acampamento quando ela fez a primeira vez, né, mas depois que eu não vi de longe, assim, cara, eu, caramba, cara, ela subindo toda dourada, mano, e cai no fogo, nossa, muito louco. Fazendo polidense lá. Fazendo polidense. Não, vai fazer polidense, cai um monte de fogo lá do céu, realmente é maravilhosa, essa, essa quest aí da Kubitaroth. Aí teve... você falou do Furious Rajang, cara, sabe que eu não percebi que eram monstros diferentes, eu achava que era um monstro Rank 5 e Rank 6, somente isso, por isso que um era mais difícil que o outro. Eu não vi nada do Movie 7 de diferente, nem nada pra poder falar, olha, o Furious Rajang é assim, o Rajang normal é assado. Tanto é que eu achava que era um monstro mais monstro. Enfrenta eles de novo em sequência. Aí você vai ver a diferença. Ele é mais rápido só isso? Alguma coisa assim? O Furious Rajang é justamente o que o nome dele diz, ele é muito mais furioso, ele é muito mais agressivo, ele dá mais dano, ele tem golpes diferentes também. É uma evolução. O Furious é aquele que já fica no Super Sergin, né? Exato. Ele já chega no modo nervoso, ele tem o modo nervoso acima. Ainda. Então, o normal, ele vem naquele marronzão, né? e tal, e quando ele fica nervoso, ele vira Super Sayajin. O Furious não, ele já vem no modo Super Sayajin. Quando você irrita ele, ele fica no modo Super Sayajin nível 2. Entendi. É. Tem que contar que você vem com o rabo cortado. É, é verdade. Ele já vem com o rabo cortado. Que no primeiro, é uma fraqueza. No Rajang normal... Ele não se transforma. É. Ele é uma fraqueza, o rabo. Só que aí, o rabo tá cortado, você não tem essa fraqueza, entendeu? Você tem que se virar de outra forma. Exatamente. É um rabo bom mesmo, né, cara? Nossa, é verdade, total. Cortou o rabo, já não tem mais fraqueza. É. Porque ele agarrava o rabo dos Sayajins lá, eles... Ah, perdi meu foder. É, baby. Total, mano, total. Aí... Inclusive, no furious, mano, tem um nipo de Rajang que ele solta uma Genkidama, falando de Dragon Ball. Ah, sim. Ai Rajang lá. Eu lembro dele. Solta uma Genkidama, mano. É muito, muito legal, mano. É enorme mesmo. A esfera que ele solta. Eu lembro, não, assim, eu não enfrentei ele, mas eu vi ele em vídeos, né? Vi o pessoal passando ele. Muito bom mesmo. E aí, a gente teve a Namielly. A Namielly, na verdade, já era um Elder Dragon que já tava no jogo, né? E ele teve um update, se eu não me engano, foi a Arcthempra de Namielly. Teve vários outros updates, pessoal, que a gente não tá falando também, mas é que se a gente, como eu falei, se a gente for falar, a gente já tá falando bastante. Se a gente for colocar esses updates, a gente não vai nem dormir hoje. Mas teve o Body Off, né? Ó, tá chegando nos updates mais importantes do Monster Hunter inteiro, assim, do Monster Hunter World e Iceborne. Mas o Body Off foi um muito bacana, né? E o pessoal tava pedindo bastante ele, que você já tinha ali os monstros com, digamos que, o formato parecido, que é o Tigrex, a Nagakunga, que já tinham chegado ali no Iceborne. Aí teve o Body Off, bem difícil. Mas esse que chegou no update não foi o Body Off, foi o... é o Whore Frost Body Off, um negócio assim. Não, não era Whore Frost, Whore Frost é o nome do mapa, Whore Frost Reach. O Body Off, ele era... Você lembra o nome dele? Frost Fang. Frost Fang, né? Isso. Em inglês era Frost Fang. Isso, em inglês era Frost Fang Body Off, que era o Body Off mais gelado, lá e tal, que, na minha opinião, assim, pessoal, me decepcionou bastante, porque ele é mais fácil do que o normal. Eu achava o normal bem mais complicado. Eu também achava bem mais fácil. É. A galera pensou, não, agora o bicho tá vindo, agora a gente vai sofrer, né? Lembrando do Behemoth lá atrás, né? Que você tinha que juntar uma galera pra poder deitar ele, todo mundo bem organizadinho, pra poder passar a quest, e esse daí foi... MÉ! Né? Foi uma caçada bem... O que você achou? O Body Off No Mal, você tinha que quebrar as asas dele, senão, cara, o bicho ficava o capeta. o... Já esse... Esqueci o nome, cara, o Frostfang, cara, ele... Esqueci o nome em português dele. É... Presa Gélida. Presa Gélida. Presa Gélida. Ele lembrou-me. Nossa, lembramos junto. É... Ele... Você não precisava quebrar as asas dele, você conseguia matar ele de boa, sabe? É verdade. Mas, é... Ele era... Foi uma caixa que realmente eu me decepcionei um pouco, mano. 50 tons de cinza. E aí a gente tem o update, né? Que, cara... Sensacional. Maravilhoso. Lindo. Que é o nosso queridão, o Alatreon. Alatreon chegou, mano. Alá. Alá. Alatreon. Alá. 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 É... O que eu me entrava nas lives falando Alá, eu completava. Treu. Sim. Todo mundo fala isso. Era muito bom. Mas a quest do Alatreon também, né? Era uma quest que você tinha que... Você tinha aquele dama de caip, né? Você tinha que dar um certo dano elemental no monstro. Ele tinha duas formas. Uma forma era de fogo, outra forma era de gelo. A primeira que você enfrentava era de fogo. E ele ia alterando os elementos dele. Só que ele alterava pra três elementos. mas ele tinha golpes pra mais de três elementos, né? Ele era de fogo, ele tinha... A fase dele de fogo, ele tinha a fase de dragon e ele tinha a fase de gelo. Eram essas três fases. Mas o primeiro que você enfrentava na quest era o de fogo, né? E era uma quest bem complicada porque você tinha que dar bastante dano elemental. Você tem que correr atrás das armas que tem maior dano elemental possível pra poder conseguir passar, né? E era um quest difícil, hein, mano? A Latreon pra mim é um cão chupando manga, cara. É a pior coisa que eu tenho. É, ele é difícil mesmo. Fico chato. É. Ele te dá cinco minutos pra soltar o ultimate dele, cara. Exato. Você fica... Se você não der o dano o suficiente pra poder derrubar ele, né? Pra você saber que você deu dano o suficiente elemental nele, você batia, 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 batia pra caramba, principalmente nas partes mais fracas, que nem a pata da frente, a cabeça, né? E aí, ele... Uma hora ele parava assim e caía lá pra trás, né? E aí você tinha que focar bastante na cabeça também pra quebrar o chifre, porque você quebrando o chifre ia enfraquecer o golpe dele que era um absurdo, que é o escatom, né? O grande escatom. O escatom do Alatreon, cara, se você não dá o damage cap, né? Se você não consegue derrubar ele ou quebrar o chifre ali, ele mata. O clã Oshirra? Hã? É do clã Oshirra? Deve ser. Não sei. Escatom! Escatom. Escatom. Escatom no jutsu, né? É verdade. O clã Oshirra solta os golpes de fogo. Mas era realmente um golpe muito forte, absurdamente forte. Deu raiva muita gente que eu conheço. Um bicho roubado dos gramados. O pessoal ficava com raiva mesmo dele. Com razão, né? Porque o bicho realmente era muito roubado, assim. Foi uma quest que pra você fazer você tinha que ter o equipamento certo. Era aquela coisa parecida com o Behemoth, né? Você tinha que ter uma estratégia toda ali pra você poder finalizar o bicho. Vocês sofreram bastante já com ele, né? Um bicho assim que eu não sofro. Vai falando. É. Eu só enfrentei ele, na verdade, pra poder enfrentar o grande Tenebroso lá. Que é o grande que tá durante toda... O último, né? O último que a gente enfrenta no jogo, até depois do Último Chefe. Mas vamos falar do Último Chefe primeiro, porque eu quero deixar esse grandioso pra depois do Último Chefe, né? O Último Chefe do jogo era um bicho que eles encontraram nos confins, né? A história do Iceborne era justamente... Ela escorria em cima da Velcana, né? Um pouco parecida com a do... Com a do World Normal, que ela decorria em cima dos Aromagdaros. Só que no final eles descobriram que tinha um ponto de energia lá que era o mais arriscado e tudo mais, que era a Zenodiva, né? No caso do Iceborne, você vai perseguindo a Velcana, né? Porque ela realmente tá trazendo ali muito terror ali próximo da vila de Celiana e aí você acaba descobrindo que na verdade tem um bicho lá num lugar que eles descobriram. Eu não lembro exatamente com precisão, mas que ele tá embaixo da terra, tá num lugar bem abaixo, né? E aí você desce lá naquele lugar pra você poder encontrar e aí você encontra lá um monstro grandão, assim, com armadura enorme de pedra, né? Em volta dele que é o Sharashvalda, né? Aí você vai enfrentando ele naquela forma, né? Até bater um bom tanto ali, você fala caramba, tá difícil isso aqui e tal. Aí o bicho começa a cair um monte de pedra do corpo dele, né? Ele solta a armadura, solta os pesos. Só um comentário, só um comentário nada a ver, né? Pode falar. Sharashvalda Aquela tia de chinelão, tá ligado? Oi, sobrinho! Vai lá, te abraça, tem um docinho na geladeira lá. Tia Sharashvalda. Sharashvalda, isso aí. Eu acho que o final do nome pode parecer. Valda, né? E tal. É, tipo Wanda. É, exato. Mas o... O monstro, ele é muito bacana, né, cara? Ele se transforma no meio da luta, vira aquela coisa feia que só o cão tem um zoião assim, né? Feio que só a desgraça. Mas que a luta dele é sensacional, mano. Que, aliás, eu tenho que falar que foi uma luta que quando eu enfrentei ele no PlayStation 4, ela me fez comprar uma placa de vídeo com o meu PC pra enfrentar ele no PC, porque, nossa, ele soltou um golpe lá na luta, ele solta um tufão enorme de vento, ele vai pra um canto da tela e solta um tufão enorme de vento. Você tem que ir pro outro lado da tela, senão você torna um dano absurdo. E, cara, é muito bonito, mas é muito bonito mesmo aquele golpe, né? Sem contar o tufão também que ele junta como se fosse um haduque, né? Que ele junta aquelas asas assim, ele solta aquele raio enorme, assim, de vento, né? Não sei nem de onde sai, só sei que sai das asas, assim, né? Que ele junta as asas e sai. O que tem de gente que morre pra esse golpe até hoje não é brincadeira. Nossa, realmente. Ele não é late game, ele é o último boss, mas o late game que a gente fala é depois do último boss, é que você pega as armaduras mais fortes do jogo e tal. Ele não é late game, mas, cara, as armas dele eram bem bacanas. Ele é um bicho com ele. Com ele você vê os créditos, né? É, exatamente. Com ele você vê os créditos, aí finaliza ali a história do Iceborne, né? Que tem aquele final bem divertido, né? Com o nerd gigante. Verdadeiro predador de Elder, né? O nerd gigante. Esse daí não largo o rosto, né, cara? É, você acha que ele morreu, aí ele vai embora, aí você enfrenta o char, depois ele volta e fala, opa, você acha que eu morri? Eu tô aqui, ó. Aí ele vai, ele que cuida do bicho e depois vai embora. Fala assim, tá bom. Eu tô feliz já. Essa quest, pra mim, ela é... Ela também é uma das quest que quando eu vi, assim, o bicho se transformando no meio, cara, soltando as pedras e é um outro dragão por baixo, mano. Eu, caramba, mano, que monstro é esse? Eu acho assim, a criatividade, pros monstros, né, da equipe da Capcom, é... Cara, é sensacional. Eu vi vários jogos, né, de hunting, né, talkie den, que os monstros se transformam e tudo mais. Tipo, todo monstro do talkie den tem transformação, é... é... Mas nenhum deles nesse nível, entendeu? Sabe? Que nem é o... a tia zona do Charistivalda. Nenhum. Sabe? Eu concordo plenamente. O Charistivalda, acho que, na minha opinião, assim, pelo menos pra mim, o impacto que eu tive com o Charistivalda foi muito maior do que com o Zenodiva. Zenodiva é um... não tirando o... Quão bonito é o Zenodiva, né? O mérito do Zenodiva, com certeza. Não tirando. O Zenodiva é um monstro sensacional também. Sim. Depois eles fizeram até o Arctemper de Zenodiva, que é uma quest maravilhosa de se fazer. Difícil que solcão. Mas é muito boa de se fazer. Mas o Charo, realmente, o Charo é um boss muito bom de se enfrentar. Muito legal, uma caçada muito divertida e difícil também, né? Não é fácil, não. Não é pra qualquer hunter, né? Tem que ficar bem esperto ali com os golpes dele. Mano, tem um bicho... Um bicho chato do caramba. Eu vou pegar minha raquete daqui a pouco que você me paga. Mas aí a gente finaliza o Iceborne, só que não, né? Tem um último update que a Capcom ouviu os fãs, né? Ouviu fervorosamente. Trocentas pessoas pedindo, né? Cadê o bicho? Cadê o bicho? E aí lançaram o Brabo, né? Na minha sincera opinião, a melhor quest do Monster Hunter e o World Iceborne, que ela complementa tudo o que você aprendeu. É ela? A quest. A paz? A quest. A paz? Não, você não vira o gato, não. No caso, a gente tá falando, galera, do Fatalis. O Fatalis é uma caçada muito completa, né? O bicho, ele é muito agressivo e ele vai testar o quanto você sabe de Monster Hunter até aquele momento. A última caçada do online, né? Do modo online ali é o Fatalis e é muito bom. Cara, sensacional. E é muito difícil. É muito difícil também. Não é para qualquer pessoa, não. Não é, mano. Não é mesmo. Tem gente que eu conheço que até hoje não conseguiu passar, sabe? Eu acho que o cara jogador mediano não consegue matar um Fatalis de boa, mano. Eu compro a prova. Tem que saber jogar mesmo para matar o Fatalis porque é muito complicado, é muito complexo. Até a pessoa que sabe jogar Monster Hunter e joga a franquia há anos, meses, toma pau, mano. Tem que ter muito preparo, velho. Ah, o que eu posso falar é que eu fiz uma live de nove horas num dia e fiz outra live de oito horas no outro dia e não tinha matado ele ainda. Foi o dia que eu realmente exagerei. Mas a caçada dele era muito boa e por incrível que pareça a primeira caçada que eu consegui concluir do Fatalis foi com Randon. Foi no SOS, chamei uma galera no SOS, a galera do SOS me ajudou a matar ele, cara. Porque com a galera que a gente estava juntando para fazer as caçadas não estava dando. Eu lembro que eu estava vendo na tua live e você com uma cara de veneno, cara. Eu estava mesmo. Eu fiquei nervoso com o bicho, velho. Mas hoje eu dou risada na caçada dele. Mas, cara, Monster Hunter é isso, né? Às vezes você vai enfrentar um monstro e você tem uma dificuldade absurda. Mas se você insiste muito você vai começar a perceber o padrão do monstro. Foi o meu caso com o Fatalis. foi o meu caso com o Nergigante. Nergigante foi um grande medo que eu tive no início e sofri só e depois eu me expirou monstro de treinar armas, entendeu? É, exatamente. É o barro. Estou dizendo do barro, tá, galera? É, exatamente. É, mas você já enfrentou o Fatalis também e você sofreu pra caramba com a gente lá tentando passar ele, né? E você, Mano Rick, o que você tem com o Fatalis? Ah, o Fatalis, outro maldito na minha vida. No Xbox eu não consegui passar ele até hoje. É. Eu tentei poucas vezes, acho que umas 3, 4 vezes, aí não tava com muito saco mesmo. Eu achei a batalha dele muito louca, mas aí eu tava sem saco. Eu falei, quer saber, cara? Vai a merda apesar de se estalei o jogo, vai pra inferno. Não, mas ele realmente, ele é complicado mesmo. O que o CF tá falando é real, cara, eu fiquei no veneno com esse monstro. Eu fiquei muito no veneno, sabe? Eu tava muito afim de caçar ele na época e não consegui nos dois dias de live lá, eu fiquei muito bravo, mano. Foi num sábado e domingo inteiro perdido, tentando caçar ele só levando só pancada na cara. O negócio foi realmente absurdo. Mas depois, obviamente, você vai pegando a manha, a galera vai ficando mais fera também e, sinceramente, eu tava jogando no PlayStation 4, mano. No PlayStation 4 o pessoal é muito brabo, mano. No PC, que foi as lives que eu fiz, essas que eu não consegui passar, também tem uma comunidade muito boa, o pessoal joga muito bem, mas tem uma comunidade, pelo menos a comunidade que aparece na minhas lives quando eu tô fazendo, o pessoal do PlayStation 4 joga, manda muito bem, sabe? Muito bem mesmo. E aí eu lembro que eu fui pro PS4 e no PS4 com duas ou três tentativas eu consegui caçar ele, sabe? É claro, eu já tinha treinado bastante no PC, né? Pra poder chegar nisso. Isso é uma coisa que eu noto jogando, né? Eu tenho o Monster Hunter, atualmente eu tô com o Monster Hunter em três plataformas, né? O Monster Hunter no PlayStation 4 basicamente eu comecei agora, né? No Xbox eu já tenho já um tempo e no PC eu tenho desde que saiu. E a grande diferença que eu vejo é a comunidade mesmo. No Xbox tem muita gente jogando, muita mesmo. Só que, eu acho que mais do que na Steam, mais do que no PlayStation. Só que é aquilo que o Rick falou, o pessoal é ruim. O pessoal morre a rodo. É incrível a quantidade, sabe? Tem muita gente jogando, mas de baixa qualidade. Na Steam, eu já acho mais equilibrado, né? E no PlayStation eu sinto que tem menos gente jogando, menos gente jogando atualmente. Eu não cheguei ainda no no high pra ver, né? mas olhando pro como movimenta o low rank e o high rank, eu vi que tem menos gente jogando, pelo menos nesses ranks, né? Mas a galera que entra é muito brava, cara. O pessoal que entra é monstrão. É, o pessoal realmente é bem mais hardcore mesmo na plataforma da Sony. Sim. E mais absurdo mesmo. Eu não sei exatamente o porquê disso, né? Eu acho que muita gente que joga no PlayStation 4, né? Era gente que jogava na época do PlayStation 2, talvez, né? Não tô falando com certeza disso. Ou gente que tá acostumada a jogar, por exemplo, Dark Souls, jogos mais frenéticos aqui na plataforma da Sony. E aí foi pro Monster Hunter, né? Pra quem joga uns jogos insanamente difíceis que nem esses, Monster Hunter é até mais aceitável. se adapta mais rápido, diria, né? Eu acho que já tem uns jogos um pouco mais hardcore também, né? Mas é isso, né? Eu acho que a gente já falou bastante sobre Monster Hunter World e Iceborne. Não falamos muita coisa, obviamente, né? Ficou muita coisa por falar aí. Cami, brigadão aí pela sua presença, cara. Valeu, obrigado. Obrigadão mesmo. Obrigadíssimo aí por estar aparecendo aqui com vocês. Beleza, mano. Brigadão. É isso, galera. A gente falou bastante aqui sobre o Monster Hunter World e o Iceborne, né? Traremos, claro, mais episódios falando sobre algum Monster Hunter. Talvez a gente faça uma coisa um pouco mais rebuscada e tal, mas eu acho que se a gente fizesse alguma coisa não ia perder um pouco da nossa personalidade, né? Então a gente falou aqui só o que a gente tem na nossa mente. Não lembramos detalhes. Podemos ter deixado passar aí muita DLC, muito movimento de arma, né? e tudo mais. Se vocês viram aí que a gente cometeu algum erro, deixa aí nos comentários aí pra gente, né? As plataformas. E é isso, galera. Muito obrigado, Cioff, também. Muito obrigado, Mano Rick. Muito obrigado. E vamos ficando por aqui. Falou, pessoal! Tchau, pessoal! Primeiro a gente fala que a gente é quem é quem, né? Eu falo que esse é o Triforce Cast. É, só que como eu vejo em ordem alfabética, quando eu falar eu sou o Pancada Place, você fala eu sou o Kami. Ah, tá. Entendi, entendi. Entendeu? E aí depois eu vou te apresentar e aí a gente começa a falar sobre o Monster Hunter World. É, é. Vai fazer umas perguntas pra você, se você dorme de calcinha, Baby Doll, essas coisas. Tudo bem que, sem zoeira, antes, antes eu dormi de calcinha, mano. Porque eu tava sem cueca aqui em cima. Eu tive que ver que a calcinha da minha esposa. Não dá pra descer lá embaixo sem cueca. Peraí, deixa eu falar com a minha mãe, senão ela não vai parar de vir aqui, mano. Deixa eu falar com ela. Eu tive que ver que a calcinha da Ana era pra dormir, mano. É uma zoeira mesmo. Foi antes, eu acho. Eu não consigo usar cuecão Durmo de Baby Doll Não é porque eu fui abrir o armário não tinha nem uma cueca, mano. E eu não posso descer lá embaixo sem cueca, né? Claro, né? Aí você desceu de calcinha aqui. Obviamente, as bolas caindo pro lado, né? Deve dar uma boa boa, cara. É, mas pelo menos segura alguma coisa, né, senhor? Mas antes de começar do podcast, deixa eu perguntar, Cami, é confortável? É, mano, não é mal, mano. Antes eu dormi de calcinha, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.